Olá, fala alguma coisa aí, sejam todos muito bem-vindos, boa noite, acho que tá funcionando. Os caras vão querer trollar, como sempre, né, mas vai tá funcionando sim. Dá um oi aí, só pra nego ver se tá funcionando. Só pra ter certeza. Boa noite a todos aí, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de número 157. Caraca, já fiz live pra caramba. Já fui mais ativo, né? Como vocês estão, tranquilos? Era pra tá em 200, né? Era pra tá em 200, com certeza. Hoje eu trouxe meu queridíssimo, Felipe Marques, meu sócio na Glob. E hoje a gente veio falar um pouco mais de recrutamento e portfólio, né? Porque, pô, sei lá, nesse último ano a gente contratou, o que, uns 150 piões? Foi pra caramba, né? Foi pra caramba, né? É rotativo demais, inclusive. É muito rotativo, é muito rotativo. Então a gente tá com uma certa experiência nisso, de fazer managing, Felipe, muito mais do que eu, né? Eu sou meme lord. Então, vai trazer um pouco da experiência dele pra dar dica pra vocês de como poder engatar na indústria, né? E não só de como engatar na indústria, mas poder ser um bom empregado, assim, entre aspas, né? De continuar. Porque, tipo, às vezes começar é fácil, mas você se manter numa boa posição, aí que o bicho pega, né? A retenção, né, cara? A retenção de talento é difícil, tanto por parte do talento quanto por parte da empresa. Com certeza, com certeza. Acho que tá rolando, sim. Deixa eu ver só aqui. Tudo bonitinho? Tá. Não, não. Isso aí não tem como, né? Mas... Assim, a ideia aqui é não ser um diálogo, nem um monólogo. A ideia aqui é tirar as dúvidas. E, assim, pra gente dar um kick-off, uma coisa que eu falo, eu comento muito com o Brito, inclusive, quando ele lança uns stories muito loucos lá, é que tudo começa com soft skill. Então, acho que o mais importante de tudo é a gente entender que as suas relações interpessoais, as suas relações de networking, elas são o que vão te levar, são o que vão te catalisar. E, cara, assim, as abordagens com que você faz é o que te definem, inclusive. E foi muito engraçado, porque quando eu tava conversando com o Brito sobre o tema da live, eu recebi um pedido de amizade no próprio LinkedIn. E o cara, literalmente, você via que era uma abordagem extremamente genérica, um co-paste. Eu falei, olha, Brito, tá aqui a print, ó, do que não fazer. Aham. E aí, até mesmo, eu trouxe... E aí, nessas conversas, a gente achou uma publicação no LinkedIn do Matthew, que ele é um recruiter da Blizzard, que ele tem exatamente o mesmo ponto de vista que eu tenho. Brito, eu não sei onde... Já dropei, já. Dropei no canal pra galera. E aí, ele tem uma abordagem muito interessante, porque ele fala exatamente do tema dessa live, que é formas de não me abordar numa DM. E é muito interessante, cara, porque acho que isso é o começo de tudo. Primeira coisa de tudo, você precisa ser atrativo. Não adianta nada, é tipo, putz, eu comecei agora na indústria, comecei agora a estudar, não tenho nenhum portfólio, não tenho nada. E eu vou lá mandar uma mensagem pro Brito. Cara, eu sou preocupado, cara, que, meu, tem 300 coisas pra eu fazer no dia, tem um monte de coisa pra se preocupar, pra bater papo. Nossa, boa demais, ainda mais comigo. Então, isso é a forma mais simples de você se queimar pro resto da vida. Porque é a primeira impressão que fica. Então é a forma mais simples de você se queimar, é você chamar uma pessoa pra conversar sem ter nada pra mostrar, sem não ser atrativo. E até pela abordagem, sabe, de, tipo, virar e falar assim, nunca chega a pedir um emprego. Pô, Brito, comecei a estudar agora mesmo, nossa, seria uma honra trabalhar com você. Pô, legal. Tá, mas e aí? Se fosse assim, ia ser até bom, né, cara? Porque pelo menos você mostra que você conhece o Brito. Então, pô, te acompanho, sabe? Até não é tão frustrante, né, quando chega assim. Mas acho que quando vocês forem fazer uma abordagem, principalmente em Recruiters. Inclusive, galera, uma coisa que eu comento muito, muito, muito com o Brito, é, não adianta você ter um ArtStation bonito. Isso foi um chato de realidade pra mim, quando eu comecei a entender também. O que que acontece? ArtStation, a galera vai ficar lá? Pô, a galera vai olhar seu ArtStation, a galera vai ficar olhando o build ArtStation até mesmo, né? Ele vai pulsar tudo isso. Mas, o que a gente tem que entender é que um pouquinho fora da caixa, o Recruiter, ele não tá ali só pra recrutar. Ele tá ali também pra mover a carreira dele. O Recruiter não move a carreira dele no ArtStation. Então, o que que eu falo hoje? Hoje em dia, é muito mais fácil você ser contratado por um LinkedIn da vida. Por quê? Porque lá as pessoas estão ativas. Não tem uma categoria muito aberta aonde criar artigos no ArtStation. Porque você ainda cria como se fosse um blog seu. Você não cria como se fosse uma publicação no ArtStation. Então, você não tem muita visibilidade daquilo. Então, você é ativo no ArtStation, e eu não digo ser ativo a ponto de puta, você vai conversando com todo mundo. Cara, mas vai lá e dá um like de vez em quando numa publicação do Brito. Vai lá e dá um like numa publicação de um Recruiter. Cara, posso só te cortar aqui pra dar um exemplo? Porque você puxou um gancho, eu não sei se você... Foi gatilho. Não, me deu gatilho. De um trampo que eu peguei com o Sebastian. Putz, eu esqueci o nome dele. É um Sebastian que ele faz vários desenhos. É um cara extremamente pica. Sebastião Luca. Ele faz vários desenhos pica, tipo, everyday. E, mano, é um cara foda. Ele veio e me deu um like num trabalho, né? Não quer nada, tá ligado? Tipo, ele deu um like, no outro dia eu acordei e vi e falei caralho, o Sebastião Luca curti no meu trampo. Já abri a DM dele e mandei um mensagem. Ô, vi que você curtiu meu trampo aí, sou mó fã do seu trabalho, blá, 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 blá. Meu irmão, trocamos três, quatro frases, ele falou, ah, me adicionou no Discord aí, vamos fazer uma call. Fiz uma call com ele e fechou um job com o cara, tá ligado? É isso. É isso. Entendeu? Porque você era interessante no arquivo momento. Sim. Você aproveitou o momento, entendeu? Sim. E como é que você chama a atenção desses caras? Publicando, obviamente, e até marcando as pessoas, entendeu? Uma coisa que eu fazia muito pra chamar a atenção, inclusive, pra chamar a atenção do Nando, e com isso, foi uma das primeiras conversas que eu tive com ele. Eu peguei e fiz uma releitura de um trabalho dele. Tem uma cadeira... Eu sei qual é essa poltroninha. É, uma cadeirinha lá, não sei. Uma cadeira de bar. Não, não era bar. É de... É de cabeleireiro. Isso, isso daí. E, na verdade, foi uma releitura da do Nando. E aí eu fiz ela... Não tá no Sertestation, não? E eu fiquei marcando o Nando. Ah, tá aqui, tá aqui. Eu publiquei ela já engatilhado no Nando. E aí, com isso, na hora que ele dá um like, por exemplo, já era. É exatamente o que o Brito faz. Então, você tem um trabalho interessante, você cria um gatilho pra uma conversa, e já era. Isso, você pode fazer diretamente num próprio ArtStation. Marca lá a pessoa e é feliz. Sim. Por exemplo. Então, é... Inclusive, a minha... Aquele relógio do celular foi a mesma coisa também. Eu queria muito conversar com... Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui do relógio. Meu Deus, se ele olhar essa live, eu devia ter esquecido. Inclusive, é uma pessoa fantástica, cara. Muito gente fina. Foi muito legal. We need... É, Davidson Carvalho. Quem que é esse cara? É, Davidson, cara. Hoje, se eu não me engano, ele é UI Artist. Muito... Ele tá muito bem posicionado no mercado, cara. E foi muito legal bater um papo com ele. Então, toda vez que eu queria chamar a atenção de alguém, eu fazia um trabalho derivado. E eu dava muitos créditos pra essas pessoas. Obviamente que vão haver haters. Sim. Ah, porra, você tá plagiando o truco do cara. Aconteceu comigo. Mas aí, galera, o importante é que você chamou a atenção dessa pessoa, você conseguiu criar um canal pra essa pessoa e você vai conseguir ali pegar algum feedback, você vai ali conseguir até se posicionar um pouco no mercado, vai conseguir criar um... Um... Um networking, né, mano? É. Exatamente. Acho que, tipo assim, o lance, cara, de você ser contratado por networking é 90% maior do que qualquer outro. Você pode... Porra, às vezes você pode ter um portfólio fantástico de foda, mas ninguém te conhece, você é um cara que vive na caverna, ninguém nunca te indicou, ninguém nem sabe como que você trabalha na indústria, tá ligado? Eu confio muito mais num cara que eu conheço com um portfólio mediano do que um maluco que tem um portfólio pica que eu nunca vi na vida, tá ligado? Então, é... Network é super importante, cara. E, assim, tem várias estratégias que você pode abordar justamente pra você criar exatamente essa posição. Então, por exemplo, novamente, LinkedIn, o que que normalmente eu faço? Eu pego, por exemplo, vou fazer um projeto. Eu vou saboando vários WIPs desse projeto. Quando eu tenho um mês de publicação, pelo menos, e tô finalizando esse projeto, eu posto como se eu estivesse começando esse projeto. Então, eu vou lá e falo, ó, galera, eu comecei esse projetinho de estudo. Os dois dias depois, eu posto um WIP dele. Por quê? A consistência, ela te faz ter visibilidade. Se você não é visto, você não é lembrado. Então, é muito importante ter essa consistência de você ficar publicando toda hora, de você estar sendo visto ali. E, assim, pessoal, se vocês pediram feedback, meu, aceitem esse feedback e façam esse feedback. Tem coisa mais frustrante do que a gente perder uma hora dando feedback numa parada e você virar pra mim e falar, puta, no próximo trabalho eu aplico. Cara, não sei nem se você vai fazer um próximo trabalho. Sim. E isso rola muito, hein? Cara, eu dei muito custo. Demais, demais, demais. Então, tipo, tome muito cuidado quando vocês forem pedir feedback. E aí, inclusive, planejem janelas pra isso. Então, por exemplo, quando vocês forem, por exemplo, imagina o seguinte, você tá lá, você fez uma arma fugida. linda, maravilhosa. E aí, você tem um contato no LinkedIn de um weapon artist da Ubisoft. O que você vai fazer? Você não vai publicar um projeto e vai pedir feedback pra esse cara. Antes de publicar o projeto, você vai e pede feedback pra esse cara. Por quê? Porque ali você tem uma margem pra justamente ajustar e depois publicar. Entendeu? É uma coisa que eu trabalho muito com a galera que vem me pedir ajuda, que vem me pedir conselho. Não publica o projeto se você tem a intenção de bater na porta de alguém e pedir feedback. Saca? Não faz isso. Exatamente. Porque quando você publica o projeto, já tá pronto, você não vai mexer. Cara, é até frustrante ter que abrir aquilo lá de novo, entendeu? Porque na sua cabeça você só desligou e já era. Entendeu? Então, criem, planejem muito, saca? Porque esse planejamento de peça de portfólio de foto, ela vai te abrir portas. É o que vai te dar visibilidade. Então, planejem o IPs no LinkedIn, inclusive. Planejem vocês publicarem aos pouquinhos. Planejem pessoas, gatilho, que vocês vão pedir esses feedbacks. Rapidão. Olha lá, papai é foda, tá? Rapidão. Não, fique em paz, fique em paz. É isso aí que o Felipe falou, pô, é pura da tru, da tru, da tru, tá ligado? Tipo, eu não sou usuário astuto de LinkedIn nem nunca peguei. Olha lá, trouxe aí, trouxe um novo, olha lá. Trouxe mais um 3D Junior aí, olha lá, olha que gatão. Dá um salve aí, garoto, dá um salve aí, garoto. Ele gosta de ver. Bom, mas enfim, eu acho que o segredo ele tá muito nisso, saca? Na consistência. E cara, soft skill, se você vai pedir feedback pra uma pessoa, eu acho que o mais importante de tudo é você ter um interesse genuíno por essa pessoa. Porque você tem que entender que essa pessoa, ela é muito culpada. ela vai tirar uma, duas horas pra tirar um feedback legal. Então, você vai tirar uma ou duas horas pra conhecer essa pessoa. Então, quando você for fazer uma abordagem, meu, eu te acompanho, sabe, puta, sou seu fã, eu adoro aquele trabalho que você fez, aquela participação. Antes de você abordar ela, acompanha alguns posts dela, dá uns likes no post dela pra ela, pelo menos, tipo, pô, quem que é essa pessoa que tá me acompanhando, sabe? e não ser uma surpresa do nada se você chegar e já era, sabe? Então, é muito importante novamente, planejar muito bem essas abordagens, porque quando você vai, quando você cria essa porta, quando você abre essa porta, essa porta pode te gerar muitos frutos. Aconteceu isso, inclusive, com a Diorama. A minha, a minha mentoria com a galera da Diorama foi muito sobre isso, então, tipo, eu tirei um tempo pra estudar sobre eles, pra conhecer eles, pra entender o que que eles faziam, e eu tive um interesse super genuíno em conversar com eles, sabe? Então, tipo, cara, eles me deram feedback em peça antigassa, eu abria essas peças antigassas e ia mandando os whips pra eles, sabe? Eu respeitava muito o tempo que eles tiravam pra me dar feedback, sabe? Até hoje, eu sou extremamente grato pelo tudo que o Alex e o Neto fizeram, porque aquilo abriu portas pra mim. E é por isso que eu falo, eu tenho um interesse genuíno em conhecer as pessoas, se você vai abordar ela, saiba que ela vai perder um tempo pra te dar feedback, então, tenha um tempo também pra conhecer elas, entendeu? Porque é muito até mesmo o que o Matt fala, cara, tipo, não chega pedindo o job, não chega achando, chega pedindo, tipo, você tem 30 minutos aí pra gente bater um papo? Eu não sei quem é você, cara, É tipo Thanos olhando lá pra concha de chipinho vermelho, lá, porra. Cara, assim, não vai rolar, entendeu? Feiticeiro Escarlate pode querer, tipo, Feiticeiro Escarlate chegar, você matou um varita, porra, nem sei quem você é, tá ligado? É a mesma vida. Eu fiz e não sei, entendeu? Então, isso serve pra tudo, saca? Tem que ter uns roteirinhos legais de abordagem que a gente pode ter, principalmente pra conversar com essas pessoas um pouquinho mais ocupadas, mas todas elas, vocês precisam ter muita empatia sobre a situação delas, entendeu? Se elas estão numa posição principalmente de liderança, sabe? Elas estão muito ocupadas fazendo liderança. Exatamente. Então, a liderança, ela leva mais tempo do que, tipo, ser líder, não é só você fazer que way, é você fazer gestão de uma equipe. E isso é muito mais custoso em questão de tempo do que realmente só, sabe que o way de pesca vai liderar a sua técnica, né? Então, esse cara vai estar muito, essa pessoa vai estar muito ocupada. Vocês precisam valorizar isso. Se ele te falou um oi ali, é porque ele parou de fazer uma coisa extremamente relevante pra te dar a função. Perfeito. Perfeita colocação. Puxando um gancho que você tinha falado na versão anterior, de quem não é visto, de quem não é lembrado, de postar o IP, etc e tal, tem um cara aí na live que se chama o Gus Fernandes. Ele é aluno meu, cara, ele postou essa semana passada uns três trabalhos diferentes. Eu até elogiei ele hoje. Só queria elogiar ele ao vivo aqui falando que, cara, é desse jeito. Você acaba por me perguntar como que nós apresentamos melhor. Você já está se apresentando de uma maneira excelente. Você catou a minha atenção assim, tá ligado? Ele postou um robozinho na segunda, depois ele está postando outro negócio. Caralho, você está produzindo muito, hein, bicho? Que rebite é isso aí que você está tomando, né? nem é questão de se apresentar, mas é mais de você impor a sua presença, tá ligado? E você está fazendo isso muito bem, tá? Fica a dica aí. Isso é consistência, é constância, sabe? Quem não é visto, não é lembrado. E muito importante, nesse começo, mais importante que o resultado final, é justamente as etapas. As etapas precisam ser muito bem feitas. Então não adianta você iniciante, você começando ali, querer apresentar uma render fantástica. Primeiro que você nunca vai ser posto para fazer um projeto do começo ao fim. Principalmente se você é iniciante. Você sempre vai dando uma tutela de algum player no sênior. Então, quando a gente vai contratar um júnior, nunca é para dar um robô gigantesco na tua mão para você resolver sozinho. Normalmente você vai trabalhar em gaps de produção. Então, por exemplo, putz, você vai ajudar um pleno sênior a fazer a retopo, a fazer o V, a fazer o B. Então, uma coisa que eu sempre olho no portfólio é justamente se você entende desses processos, se você faz isso bem. Então, putz, uma boa geometria, um fluxo limpo, bem planejado, uma UV legal. Então, isso precisa estar no seu portfólio. E eu falo isso sempre para todo mundo. cara, você precisa ter as etapas dos processos no seu portfólio. Então, mostra o V, mostra a geometria. Uma coisa quando vocês forem postar portfólio é sempre imagina que o recruiter pode pedir os seus arquivos. Então, já formata esses arquivos, já sobe no... Organiza tudo. Organiza o nome de layer, o nome de mesh. Onde... Deus se organiza o nome de layer. É muito importante. Isso é problemático, entendeu? Muito problemático. Então, pode seguir. Finaliza aí que depois eu vou puxar uma pergunta do humano aqui. Não fique desprevenido. Pode puxar. O Hector perguntou aqui uma pergunta que eu recebo bastante também no Instagram. Como perder o medo de pegar o primeiro job e não conseguir dar conta da entrega? É assim... Aí que entra, inclusive, a questão de você ter um networking, saca? Porque você pode falhar, mas se você tem um grupinho de apoio, você tem alguém a recorrer, saca? Então, puta, chega ali pro Brito mesmo e fala, puta, Brito, em cima do... Meu, tu é um cara fantástico. Em cima do teu curso eu consegui montar um portfólio legal, peguei meu primeiro job. Cara, é o seguinte, só que eu tô cagado de medo de fazer merda. você consegue me ajudar? Meu, monta um roteirinho, até que seja mentira, não tem problema, bajo ação... Olha o chat e repete aí. Não é sempre sobre verdade, sabe? Politicagem não é sobre verdade. Perfeito. É sobre interesse, sabe? Tipo, é sobre vontade. Entendeu? Tipo, Tiano Brito fala, puta, Brito, sou seu fã, muito obrigado, cara, eu fiz seu curso, eu achei isso fantástico. Até no YouTube mesmo, assisti todos os seus vídeos no YouTube. Meu, eu peguei um job aqui, cara, só que eu tô com muito medo. Muito medo. Você consegue me indicar alguém que possa me ajudar, me ajudar a fazer essas primeiras entregas, entender se eu tô tendo uma qualidade? Cara, ninguém cresceu sozinho, sabe? Ninguém chegou onde chegou sozinho. Mas eu acho que todos nós temos dívida com a comunidade. Uhum, perfeito. você não sendo babaca com uma abordagem seca, de copinha e cola, genérica, meu, a gente tá aí pra ajudar, saca? Medo todo mundo teve. Então, cara, vamos se abraçar e... E ficar com medo junto, mas fazendo. Entendeu? Eu acho que o mais importante é você ter aliado, saca? Eu falo, cara, eu falo, a galera tá sempre ativa. Pô, é que no Discord da Insight Z, como é, tipo, pô, tem moleque lá o dia inteiro, o dia inteiro, os moleques ficam lá falando merda, pô, cola com eles, fala merda junto, troca uma ideia, se apresenta, brinca, entra no chat, pô, troca ideia, tá ligado? Porque assim você vai criando seu networking, as pessoas vão te ajudando, você ajuda as pessoas, e como o Felipe falou, todo mundo se abraça junto e, pô, é isso, é sobre isso, tá ligado? Comunidade. Ninguém aqui, cara, nasceu em um berço de ouro no que a mãe falava que, nossa, meu filho vai ser desenvolvedor de jogos. Não, cara, a gente descobriu uma comunidade que se apoiou e se cresceu. Cara, o Brito, a gente se conhece antes da Insight até mesmo, sabe? A gente tava num rolê que pulou, saca? Então, tipo, eu tenho amigos que eu criei, inclusive, na primeira aula da saga, quando eu era aluno na saga, tem pessoas que de lá vieram me acompanhando até aqui, saca? E a gente foi crescendo junto, a gente foi criando, foi fazendo o job junto, então, cara, não é sobre estar sozinho, é literalmente você se aliar às pessoas certas. E o próprio Insight mesmo. Todo mundo hoje, é... Brato, cara, eu nem lembro como eu te conheci e hoje você é meu sócio, que coisa, não? O Gui mesmo, cara, o Gui foi o maior interessado. pode crer. O Gui era o meu aluno, a Mayara não queria nem que ele fosse... Do 3B. Nem que ele trabalhasse com games, saca? A gente que foi esboando com o jogo, para tu. Ah, qual é? Você tirou o centro da atenção da live? É o alívio. O alívio cômico da live. Pô, tirou o garotinho, qual é? Não, mas é o Gui, é verdade, cara. Muito sobre isso, sabe? O Nando, a gente foi despertando o Nando é o mais médio, né, de mercado, cara. O Nando é até calvo de mercado, não tem consenso. É um desgraçado, cara, sabe? Como a gente chegou aqui, né, é isso, sabe? Bizarro, né? Bizarro. Ninguém faz nada, o Gui foi aluno meu, cara. O Gui foi aluno teu? Eu não sabia não. Foi, cara. E o Gui, ele é político, ele só foi aluno meu para me conhecer, para a gente começar a bater papo. O Gui já é uma coisa pra caralho, O Gui tem uma sorte que ficou muito boa. Foi meu aluno, só apagou, o meu curso pra me conhecer pra gente bater papo. E a gente é sócio, então, tipo, tá ali um exemplo de politicagem, sabe? Politicagem é muito importante. É, isso é um bom exemplo mesmo, cara. Eu mesmo já comprei muito produto de muita gente só pra ter acesso à pessoa. Nem porque eu queria o conteúdo dele, mas era pra ter acesso direto à pessoa, tá ligado? Isso é muito bom. Isso é um ponto muito interessante. Às vezes você pode ser um cara muito foda, às vezes não. Você vai ser um cara muito foda, uma pessoa muito foda, um artista muito foda. E não necessariamente você vai pagar cursos para aprender, mas sim pra ser visto. Então, por exemplo, hoje, com certeza eu pagaria uma mentoria de um cara muito foda se eu quisesse até mesmo entrar na mesma empresa que esse cara tá. Então, por exemplo, investigar uma liderança da Upsoft ou, sei lá, um cara da ILM, sei lá. Puta, com certeza eu pagaria um curso desse cara pra falar, meu, eu tô aqui, eu sou bom, eu tô aqui pra aprender contigo e eu quero ser um mini você. Entendeu? Isso é normal e tem que ter no roadmap de vocês isso. O Gil fez isso com o Matthew, o Matthew é um cara foda da Unreal lá, ele conseguiu trabalhar com o cara, ele nem pagou o cara pra ter o conteúdo, era em dólar, era caro pra caralho, mas, porra, esse bagulho se paga muito fácil, mano. A galera não entende que isso se paga muito fácil. Suponhamos que ele pagou mil dólares na mentoria do cara lá, mas ele conheceu o cara, no primeiro trampo que ele já pegou com o cara, com certeza esse mil dólares já passou e dali pra frente é só lucro, mano. E muito aluno meu, muito, muito, muito aluno meu a gente chegou a puxar, saca? O próprio Chico, cara, que tá na diorama com o Live Design, acho que ele fez dois meses de aula comigo e na hora eu já puxei ele pra dentro da diorama, saca? Então, às vezes você nem faz curso por questão do conteúdo, mas sim pra ser apresentado a essa pessoa. Porque o networking não é barato, não é de graça. Sim. Ou você paga com suas soft skills ou com dinheiro, que aí você consegue acessar o cara. Essa é a tru da tru, né, mano? Ou você é um cara muito gente boa que sabe chegar no molejo, trocando ideia, tudo e tal, se apresentando prestativo ou você vai comprar o curso do cara pra ter uma meteria fechada ali e ali você começar a se impor mostrando trampo com o cara. Cara, soft skills vai te levar longe. Soft skills inglês, cara. Quem fala que inglês não é necessário pro mercado... Você é um cara que sabe muito bem disso, né? Sofro horrores com isso, cara. Você é um cara que sabe muito bem disso. Tinha uma outra pergunta que eu falei. O que é a primeira barreira? É. Soon. Logo, logo, mano. Logo, logo. O Lopes perguntou... Cara, ele perguntou como que fazer um portfólio de VFX. Eu sempre confundo quando a galera fala de VFX em questão de compositing, tá ligado? De VFX e efeitos visuais tipo ILM ou de quando fala de VFX de VFX pra games quando tipo um trail de magia ou um poder especial etc e tal. Mas eu acredito que seja mais um lance de IML é forte. Aí, porra, aí não é VFX não, aí é de arrasto pra baixo. O ILM. Aí do celular de magia. Cara, independente do que aconteça, eu acho que o mais importante quando você tá falando de VFX pra cinema é ter uma render foda. É você não economizar justamente na sua GPU. Pra não ter render. Assim, cara, é igual o Brito mandou hoje, inclusive, o... a parada do VR. Cara, aquilo ali é fantástico, entendeu? Aquilo impressiona. Então, o mais importante, inclusive, quando você faz VFX é você ter um contexto. Então, por exemplo, eu já tive a oportunidade de criar um time de VFX justamente pra atender um cliente extremamente exigente. E eu montei esse teste pra VFX. Uma das coisas que eu pedia muito pra eles era timing de animação. É muito importante você entender sobre animação. Porque, querendo ou não, o VFX é um time de animação. e a animação eles vão andar extremamente juntos. Então, o timing. O timing da animação do VFX ele vai dar muito peso. Muito, muito, muito peso mesmo. Então, por exemplo, você tem aquele charge, saca? Se você demorar um segundo a mais nesse charge já representa uma força gigantesca. Esse tremido, essa animação circundária, esse... saca? Isso faz a diferença. Entendeu? Então, o timing de VFX é muito importante. fora o contexto. Só que o contexto eu não tô falando pra você pegar dois personagens e fazerem eles lutarem. Não, muito pelo contrário. É pegar duas bolinhas e fazerem elas lutarem. Se você fizer duas bolinhas e ter um peso gigantesco de target, de charging, de impact, cara, é isso. Então, é pegar duas bolinhas, pegar uma bolinha e fazer elas soltar um reflexo fugidaço. Real, isso é um lance que pega muito, que tipo, a galera acha que tem um portfólio legal e você ter um Transformers no portfólio, tá ligado? Enquanto você tem uma bolinha se transformando de uma maneira simples, funcional e bonito, já vai contar muito mais do que você botar lá um Transformers com 300 mil peças, tudo enfiando dentro da outra e tudo zoado, tá ligado? E pra gaming, é bem importante a gente entender que profiling é crucial, saca? Porque não adianta mais, não adianta nada você fazer uma partícula foda pra caralho com 300 emissores com um milhão de partículas rodando por trás, cara. Ok, ficou bonito, mas é inviável, saca? Tipo, às vezes fazer uma partícula em Sprite, saca? fazer uma coisinha mais interessante, um cara muito foda é o Charles, cara, eu amo o portfólio dele, Charles é uma pessoa maravilhosa. Charles, ah, você falou com ele? Sim, falei com ele, tem um vídeo no canal explicando que VFX, quem quiser procurar aí, é só procurar o VFX. Puxa. Olha, mandou uma doação de R$2,20. Vamos mandar o link aí do Charles, monstro, Charles, ele tem um videozinho aqui, graças a Deus. cara, hoje, ele tá na BioWare, é uma pessoa extremamente acessível, uma pessoa extremamente querida, é, ele tem aquele, ele tem um, 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 um job que foi uma fanart, cara, que é de um, de uma, de uma borboletinha. Cara, aquilo tá fantástico pra mim, sabe, e aquilo, entendeu? Puta, você mostra o processo, mostra o breakdown, mostra como você monta as paradinhas, cara, lindo. Obviamente que isso é diferente do, do VFX pra cinema, né? VFX pra cinema, cara, é o render. O render que importa, porque na verdade, depois, o que você vai fazer? Tu vai tirar um alpha daquilo, vai encaixar na composição e, GG, é nóis. Esses dias eu vi uma, esses dias não, acho que foi até hoje, cara, eu vi uma, uma publicação no Artstation, cara, depois eu vou tentar achar, que, que era de, de vários tiros de metralhadora. Cara, eu achei aquilo fantástico, porque o cara pegava, ele apresentou aquilo dentro de uma Cinematic, depois ele tirou todos os contextos, deixou só o, só o VFX, e aí ele começou a fazer o turnaround, o VFX. Cara, pra mim aquilo tava incrível, incrível, incrível. Então pra VFX, né, pra cinema, o mais importante é tá bonito pra cacete, tá com um render legal, então tem que trabalhar em lighting, você vai ter que trabalhar em composição, porque ele realmente vai fazer mais sentido, vai ter mais peso. Então pra mim, essa é a diferença, pra mim é assim que eu apresentaria o VFX. Sim, total, concordo, concordo. Tinha uma, outras perguntas? o José ali mandou um, porque a bolinha, né? Porque, cara, se você faz uma bolinha ter peso, um personagem vai ser muito fácil. Exatamente. A galera não entende que, tipo, o complexo nada mais é do que a junção de vários simples, tá ligado? E se você sabe fazer um simples bem feito, o resto é só questão de tempo, tá ligado? É processo, cara, tipo, vai fazer uns processos devagarzinho, porque a gente bate o olho numa pedra do portfólio, fala pro caralho, a gente só vê o final. Mas o processo, fazer um processo bem feito não tem pra ninguém, saca? Exato. A outra pergunta tava lá em cima, peraí, que é do Despertados. Boa noite, ter um portfólio com modelos de estilos diferentes é ruim? Exemplo, tem um modelo realista, é utilizado e aplicam em vagas que pedem estilizadas. Cara, assim, empresa de outsourcing vai olhar isso com muito bons olhos. O que não é legal é você ter um personagem, um cenário, um prop, bagunçar assim não é legal. O que é legal é realmente você ter uma linha de personagens, você ter uma linha de environments, uma linha de props. Não acho que você ter várias linhas, vários direcionais artísticos ali seja um problema. inclusive porque mostra que você é um profissional mais fátil. Quando a gente fala de outsourcing, que é uma coisa que tem muito forte hoje no mercado, tem a Devolta, tem a Cocu, tem a Diorama, a Petit, tem muita empresa de outsourcing, Puga, que hoje é o Runnage, então, tem muita empresa de outsourcing que olha pra isso com muitos bons olhos, porque é um cara que é versático, que ele vai atuar em qualquer coisa que aconteceu. Mas uma coisa que é muito importante é profissionalização. Profissionalização. Então você precisa ser especialista. Hoje em dia, ninguém contrata generalista. Eu não vou contratar um cara pra fazer um personagem, uma arma ou um... Estúdio pequeno faz isso, mas se você vai pra estúdio grande e quer ser bem remunerado por isso, bem recompensado por isso, você precisa se profissionalizar, você precisa se especializar. Exatamente. Os caras especialistas são sempre os que mais ganham financeiramente, dizendo, né? Porque os caras vão resolver problemas específicos e são muito bem pagos por isso. Esse é o ponto, entendeu? Todo o que define você ser junior, plan sênior, saca? É problem solver, saca? É o quão rápido você vai resolver um problema. Exato. A gente teve essa conversa essa semana ainda, quando eu tava recrutando o carinha lá. É, então. É isso, saca? Tipo, é o quão rápido você vai resolver um problema no cliente. É o que define a sua senioridade. Exatamente. Sobre a importância do network, quantas peças é interessante ter no portfólio? Essa pergunta tem nexo dentro. Sobre a importância do network, quantas peças tem no portfólio? Três peças e não ser babaca. Exatamente. Ah, cara, três peças é mais que o suficiente. Não ser babaca, é isso. É não ser babaca. Aí o cara pergunta, como não ser babaca? Aí é foda. Aí, como não ser babaca? Tem interesse genuíno por quem você for conversado. Perfeito. Entenda que se você quer que o cara pare uma hora pra conversar com você, você tem que investir três horas pra conhecer ele, pra curtir algumas coisinhas dele. Ali, vai dando uns likezinhos nos trabalhos, vai dando uns likezinhos em umas publicações no LinkedIn. Vai lá, monta um roteirinho ali de tipo, caralho, mano, sou seu fã, adoro esse trabalho aqui. Cara, eu sou muito curioso pra entender como é que você fez isso, dá onde saiu essa ideia. Meu, eu te adoro. É isso, entendeu? É você ser empático, saca? Entender que não vai vir de graça essa resposta, entendeu? Ele não vai perder uma hora do tempo dele e, assim, ah, eu tô fazendo nada e não vou responder. eu tô fazendo nada, eu vou ficar com meus filhos, vou jogar Zelda aí que tá incrível, sabe? Sim, total. Tem que valer a pena. Tem live rolando em outro canal também? Não sei, cara, só se tem nego me transmitindo a transmissão. o Harrison, grande Harrison, boa noite, queridão. Quais erros, quais são os erros que devo evitar a montar um portfólio? Difícil, cara. Eu acho que, assim, é, novamente, generalista. Não exige generalista júnior. Irmão, generalista júnior no portfólio já tem coisa muito errada. Muito errada. Mas por aí, nunca coloque generalista júnior. Cara, eu só vejo dois generalistas muito fodas que é o Luiz Aroca, o Aroca, o Real e o Marcelo. Se você não poda, faz personagem, faz environment, eu acho que você não é generalista. Exato. Então, eu só conheço esses dois caras realmente podem falar que são generalistas, sabe? E são pessoas maravilhosas, são pessoas fantásticas, são pessoas extremamente acessíveis, sabe? Além disso, ainda tem soft skill, né? Os caras zerou, assim. Não, os caras zerou a vida num nível absurdo. Sim, é isso, saca? Então, acho que a primeira coisa é, nunca na sua vida coloque como generalista júnior. Sempre tenha um portfólio extremamente focado em uma coisa que é extremamente importante. você sempre vai ser julgado pela pior peça do seu portfólio. Não tenha preciosismo em tirar uma peça de portfólio que não te represente. Ah, Felipe, mas não é importante que eu mostre a evolução? Não, cara. Não, mas não é legal mostrar a evolução? Não, cara. No portfólio, não. Você mostra em blog, tá ligado? Não dá pra dar outra partezinha. Vai lá no LinkedIn, posta um antes e um depois. tem fóruns que ficam exatamente pra isso, de você postar um antes e um depois. São esses lugares que são legais de você mostrar. E até mais conteúdo pra vocês publicarem sobre isso, né? Então, pô, mostra lá. Meu, há sete anos atrás eu fiz uma peça show maravilhosa. Hoje eu fiz um remake dela. Isso é maneiro. Eu gosto disso, viu? Eu gosto bastante disso aí. O cara explorar o que ele aprendeu nos passados dos anos, tá ligado? Pegar uma cena que ele fez, pô, cinco anos atrás e o que ele tá fazendo agora é bem legal. É isso. E não é pra deixar essa merda no portfólio. Por quê? Porque quando eu bato um olho no portfólio, eu vou olhar tudo que te representa. Se você tem uma cena no Maya renderada lá no... Caralho, eu nem lembro. Qual que era o render do Maya lá? Retreat, Arnold. Não, ele é horrível. Mental Ray? Mental Ray era do Maya. Mental Ray, cara. Mental Ray lá, mano, ninguém usa essa merda. Meus primeiros trabalhos foram feitos em Mental Ray. Então, porra, eu tenho lá um trabalho de Maya de sete anos atrás, vinte anos atrás no Mental Ray. Eu tenho uma ponta sendo foda na real. Quem é o cara de hoje? Quem é o Felipe de hoje? Sim, exatamente. Não importa se ele me publicou essa peça sete meses a um mês atrás. Eu tô vendo essa peça aqui e eu não sei. Eu não entendo por que aquilo tá ali, entendeu? Então, é muito importante não ter peças defasadas, não ter peças antigas no portfólio, a menos que elas te representem. Perfeito. Perfeito. É, eu concordo 100% e tipo, é o que vai manter a consistência no seu portfólio que é muito importante. Não adianta nada você postar um trabalho top, um trabalho da hora, um outro trabalho mais ou menos, um outro trabalho da hora, um outro trabalho ruim, um outro trabalho ok. Cara, isso você esquece. Isso, tipo, quando você bate o olho você fica assim, porra, mano, e agora? Qual que é ele? Quem que esse cara vai fazer? Como que funciona esse maluco, né? Outra coisa muito interessante, nunca postem no portfólio WIPs. É horrível ter um WIP no portfólio. O portfólio é lugar pra colocar peças finalizadas. Felipe, eu nunca vou finalizar esse projeto. Ótimo. Instagram lá, bota lá o WIP no Instagram e morrem lá, cara, entendeu? O meu Instagram vai ter umas coisas de WIP lá. Isso é um lance bem legal, que você tem que saber como se comportar em cada rede social, porque cada rede social é uma coisa diferente de como você se apresenta pra um recortador, tá ligado? Que nem o Felipe falou, cara, Instagram é um bagulho que é mais você, você posta seu WIP, você posta um pouco mais da sua vida, você posta um... Fé, que aí você me quebra, mano. Pô, eu só não vou fazer isso porque eu tô de samba canção, e eu não tô nem suando. Valeu, meu querido, valeu demais, demais. Eu tenho que chamar você pra uma outra live, cara, você é louco, aquela live que a gente fez foi sinistra demais. Tá muito bom, né? Ah, muito obrigado. Agora até perdi o raciocínio. Aí, tipo, o LinkedIn é uma outra plataforma totalmente diferente de como você deve se comportar, você se apresenta um pouco mais formal, assim, etc e tal, pra, pô... Sei lá, eu nunca fui usuário de LinkedIn, né? Eu sempre usei Instagram e Artstation, e Discord. Discord eu sempre usei Discord. e, cara, eu me apresento no Discord como uma pessoa que, cara, eu entro no grupinho ali, tento ajudar a maior quantidade de pessoas possível, e assim, pô, eu vou ser retribuído, igual aquilo que o Felipe falou, que eu esqueci a palavra, né? Você, como é que você falou? Você chega na pessoa, você tem que ser, mostrar interesse, né? É tipo quase isso, né? Eu esqueci a palavra. Exatamente. Então, tipo, você chega, pô, eu falei em vários Discord de gringo, trocava ideia, pedia feedback, dava feedback, assim, você vai ficando conhecido, aí o cara posta alguma coisinha lá, você entra em contato, chama no privado, como não quer nada, assim, vai conversar, vai conversar, vem, aí você pergunta, ah, tem onde você trabalha e tal, vai fluindo as coisas, né, mano? É isso, cara, sabe, não tem muito mistério. Não tem muito mistério. É que é um trabalho de paciência, né? O nego acha que, tipo, pegar um trampo assim, ah, comecei no 3D, faz um mês, fiz um baú do Brita aqui no YouTube e já vou sair pegando trampo e, pô, é assim, vai atropelado, mas, pô, é uma construção de uma carreira, né, cara? Nenhuma carreira você se constrói, assim, em um mês, é um processo, né? Não quer dizer que você não consegue em um mês, vai que você tem um background aí de desenho e você se dá super bem com escultura. Sim. Tá tudo bem, cara, assim, não quer dizer que, ah, então eu só consigo pegar a Freela depois de 3 anos estudando, porra, foi o meu piso, mas, porque eu não tinha referência, saca? Perfeito. Então, eu e o Charlinho, cara, a gente estudava, assim, horrores sozinhos, saca? A minha base de artista era o Charles e vice-versa, a gente tava ali pra trabalhar, mas a gente não tinha quem mostrar o caminho. Então, por exemplo, porra, com o curso do Breed, pode ser que 6 meses não se saiam aí do zero. O Rafa, o Rafa tava estudando, a 6 meses, não era? É, pode crer, é verdade. O Rafa foi lá, bateu um papo com o Brito e a gente chamou ele pra trabalhar. Cara, o Rafa é um ótimo exemplo de como ele me abordou de uma maneira absurda, cara, ele não chegou e me falou me dar emprego, tá ligado? Ele postava coisa no Instagram, me marcava, e tipo, você olha, tá ligado? Você olha, e tipo, ele fazia isso com uma certa frequência e você fala, caralho, esse maluco tá melhorando, tá ligado? Eu tô notando esse cara aqui. Aí chegou uma hora, falou, como que estão as coisas, tudo, veio trocando ideia e como eu já conhecia ele de tanto repostar tudo, pô, eu dei corda e ele me pegou, cara, aí ele me pegou. Eu falei, ó, vamos fazer um artiteste aí se rolar, vai, ele bota um artiteste absurdamente foda, tá ligado? Ele falou, tá dentro, tá ligado? Cara, eu fui muito louco, porque o Rafa é exatamente isso, sabe? Foi exatamente isso. Quer entender? Vai lá, procura quem é o Rafa da Glob, e troca uma ideia e fala, meu, que magia que você fez? É isso, cara. Rafa da Glob, pô, vai ficar conhecido por Rafa da Glob agora. Ah, e aí, ele tá aí? Ah, um ano ali, ó. Ah lá, um ano estudando TSD. Ah lá, isso, cara, o Rafa é um exemplo, entendeu? Inclusive, é uma coisa que eu falo com o Brito muito, cara, eu contrato muito mais gente por LinkedIn, Instagram, do que pelo Artstation. Por quê? Porque eu sou muito ativo nessas redes. Sim. Você vai postando VIP, você vai postando coisinha ali, coisinha aqui, artigo, vai curtindo, vai comentando. Cara, você é notado muito mais rápido do que realmente postar coisas no Artstation. Com certeza, com certeza. Porque o fluxo de conteúdo seu é muito maior nessas redes que o Artstation, porque como você mesmo disse, o Artstation é só pra peça finalizada e é isso, tá ligado? Aí o seu fluxo de postagem em LinkedIn, postando VIP, postando dúvida, ou às vezes até um tutorial que você achou interessante que isso compartilhar com a galera, né? Sempre tá matutando assim na cabeça dos outros quando tá vendo. Eu até acho um desperdício ter um blog do Artstation e não ter um feed desse blog, sabe? Tipo, o fulaninho postou um artigo no blog dele. Não, cara, eu tenho que ir no perfil do cara. Eu não sei se eu faço de forma burra, né? Mas não é intuitivo pra mim. Eu tenho que ir no perfil do cara, buscar o blog dele, buscar os artigos dele e ir dando scroll ali. Cara, pô, pra mim não faz sentido eu criar isso. É bom você ter por uma questão de histórico. Você vai mostrando evolução ali. Ali é legal pra isso, sabe? Mas pra mim, quando você é um profissional formal, por exemplo, eu, se eu fosse fazer isso, eu teria justamente por caráter de estudo e compartilhamento de informação. Então eu paria ali pra mim, tranquilo, né? um artstation blog e vida que segue, saca? Mas, por exemplo, você quer ser, né? Você quer ganhar visibilidade, você quer ganhar notoriedade, você quer ganhar posicionamento, porra, você não vai fazer um artstation blog, você vai pro LinkedIn, cara. Não, perfeito. Vai pro LinkedIn, cara. Com o Instagram, eu fiz. É que o Instagram, quando você vai pro Instagram, cara, tu quer consumir outro tipo de conteúdo, saca? Quando você tá no artstation, no LinkedIn, você, você tá mais propício a buscar esses talentos, né? Você tá propício a ler mais sobre esses cases, saca? É por isso que eu me bato tanto no LinkedIn. Novamente, o recruiter, ele não vai passar o dia todo no artstation. Ele vai gastar lá suas duas, três horinhas no artstation e vai gastar o resto da tarde dele fomentando a carreira dele. Como ele fomenta a carreira dele? Escrevendo artigo no LinkedIn, compartilhando, não sei o que, conversando com as pessoas. Então, eu tenho muito mais contato com as pessoas no LinkedIn que eu sei que você está abandonado. Vai lá olhar. Entendeu? E eu sou muito ativo no mercado. Por quê? O que é o LinkedIn? É. Cara, LinkedIn não uso. LinkedIn não uso. me sentindo inútil aqui. Eu não uso nada do LinkedIn. Ah, grande machadar. Um abraço. É engajamento de rede social. É igual o Marcelo. O Marcelo não está no LinkedIn. O Marcelo está no Facebook. Sim. É. É o tempo do engajamento lá, entendeu? Exatamente. Então, tipo... Você está falando do Marcelo Souza? É. Só gostaria de falar que ele faz live e toda vez que ele faz eu publico no meu Instagram e vocês deveriam acompanhar porque, cara, conteúdo igual o Marcelo Souza faz de graça. Você é louco, mano. É 20 anos de experiência falando de graça ali para vocês. Mano, você é louco. É outro nível. Toda vez que ele abre o lado, eu estou lá. Gosto muito dele. Gosto muito dele. Não. O Marcelo já tem um puta no engajamento, por exemplo, no Facebook. Mas é porque o tipo de pessoa que ele está buscando, o tipo de conteúdo que ele busca engajamento é muito consumível no Facebook. Quem faz isso é o Rossmeister também, o André. O André está super ativo no Facebook também. Entendeu? Então, é muito entender qual que é o tipo de pessoa que você quer engajar, qual o tipo de público que você quer engajar, quem você quer chamar atenção. E está aí o interesse genuíno. Não adianta nada eu buscar o Marcelo Souza no LinkedIn se ele não está lá. Entendeu? E tem muito disso. Muito, muito disso mesmo. Marcelo, é o Marcelo, Marcelo Souza. Marcelo Souza com Z. O arroba dele é MR3D, MSouza3D, algo assim, no Instagram. Uma pergunta aqui, olha, tem a Amy Wirt. É você, Janinha, que mandou um oi com oi com o Stavinho? Janinha, se for você, você está me devendo uma live faz dois anos. Você conhece a Jennifer que está na Ubisoft na Alemanha, né? Conheço. É. Ela me deve uma live faz uma nova. Eu acompanhei por um tempo. O quê? Acompanhei ela por um tempo. Não, ela é sinistra. Ela começou junto comigo. Acompanhava ela na Hoplon junto com o Charles, inclusive. O cara trabalhou na Hoplon também? Não, eu fiz um teste para a Hoplon, mas eles não me queriam. Eles não te queriam, né? Os caras não te queriam e hoje você tem sua própria empresa. Foi assim que eu conheci o Charles, cara. Eu torrei as... Aí, ó. Torrei as paciências do Charles, mostrei tudo que eu fazia, pá, 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 pá. E falei, cara, eu só quero uma oportunidade. Me dá um teste. E foi extremamente valoroso porque eu não entrei na Hoplon, mas eu conheci uma pessoa fantástica que era o Charles. Você está falando do Charlin do VFX ou o Lacerda que está com a gente? O Charlin do VFX, do Moreira. Sim. Porque na época ele é... Cara, ele nem era VFX artist, se eu não me engano. Ele estava... Minto. Ele era ilustrador, ele foi para VFX e ele estava indo para diretor de arte. Tanto que antes de ele virar diretor, ele saiu para Game Loft. Então, cara, ali eu conversei muito com o Charles para pegar dica porque eu não conhecia muito do que era o Heavy Metal Machine na época. Então, foi muito legal porque eu conversei muito com o Charles, mostrei o meu portfólio para ele, mostrei que eu tinha interesse, muito interesse em trabalhar com ele e com a Hoplon. Ele me arrumou um art test, me ajudou muito, saca? Me dando algumas dicas. Não, entrei na Hoplon, obviamente, mas eu ganhei um puta no tutor e até hoje a gente bate uns papinhos de vez em quando. Então, às vezes é isso, saca, galera? Você não vai conseguir muito interesse, mas você vai abrir uma puta porta. Uma conexão muito boa. Fantástico. Exatamente. Exatamente. Christopher, você acha que um site pessoal faz diferença? Eu, na minha opinião, não. qual vai ser o engajamento? Sabe, tipo, as pessoas vão te procurar? Tipo, eu vou te entrar lá e chamar, tipo, Christopher. Você quer ver lá no Google? Christopher, o seu site é o primeiro que vai aparecer? É. Eu não sei, entendeu? Então, tipo, eu não sei se eu procuraria o seu site pessoal, entendeu? Então, tipo, é legal, é bacana, porque quando você vai se apresentar, porque o site pessoal, ele não é sobre as pessoas te acharem, é sobre o profissionalismo que você apresenta quando você vai mandar um resumé, por exemplo, vai mandar um currículo, porque aí, por exemplo, você vai mandar seu currículo, você vai mandar seu resumo aí, e você vai mandar seu site, no seu site, vai ter todos os projetos lá bonitinhos. o problema do site é manter atualizado. É a cena de todo artista, cara, é manter atualizado, entendeu? Por isso que a galera prefere muito mais ir por uma plataforma como a ArtStation, porque o ArtStation ele te dá todos os recursos para ser um pouquinho mais fácil de atualizar. Estou vendo aqui as perguntas. Teria a possibilidade, ah, aqui, cara, teria a possibilidade de fazer um portfólio review? Você está animado a fazer um portfólio review hoje, uns dois? Ora! Depois não é faz. Mata depois das dúvidas e depois a gente fala. É, 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 depois não é faz. Depois não é faz uns portfólios review e a gente vai sortear mais ou menos alguém aí. Mas o cara tem que prometer que vai fazer. Justo, justo. Eu vou ficar de olho, se os caras não acompanhados, eu vou falar, pô, não rolou. O Henrique perguntou, eu queria iniciar trabalho com modelagem, atualmente posto a pena no projeto finalizado. Nesse caso, então devo colocar também a malha. O que é mais interessante estar mostrando se for modelagem? Putz, você é um cara que trabalha muito bem com modelagem? Deixa eu ver se eu acho aqui no ArtStation, mas pode falar aí, Felipe. Cara, assim, depende muito do seu foco. Porque tem modelagem pra o quê? Pra action theory? Pra render? Pra game? Então, tudo vai depender da onde você quer dar deploy. Se for pra game, é muito importante mostrar processo. eu falo pros meus alunos, meu, mostra blocking, porque as pessoas tem que entender da onde parte tudo isso. Porque às vezes, por exemplo, eu já vi empresa que tem até preconceito com software. por exemplo, putz, eu não contrato pessoa que faz todo o processo no ZBrush porque demora mais. Não tem nada a ver isso, na verdade. Você tem que fazer o que você faz então você é mais rápido. Mas acontece. Então, eu gosto de mostrar todas as etapas. Blocking, aí mostra o high poly, mostra o low poly, mostra o V. Eu gosto de mostrar o low poly sem nada, nenhum bake, o low poly com bake pra ver como é que funciona essa compensação, se tem algum erro. Como você soube planejar o seu high poly, principalmente. E aí, literalmente, todos os processos. Gosto de postar, inclusive, um breakdown da textura. Então, por exemplo, o meu mapa de roughness, mapa de metallic, mapa de defuser, oclusion. Por quê? Novamente, você entrega isso, você entrega esse papatinho pra um recrutador, ele vai entregar isso pra uma liderança, e essa liderança vai bater o olho e vai falar puta da hora. Esse cara sabe dos processos. Eu tô precisando hoje de uma pessoa pra tocar low poly, o V. bake. Aí eu olho essas suas três etapas e falo, pô, beleza, parece que esse cara manja. E aí, por isso que aí entra aquela questão de você ter três trabalhos bons pra mostrar a consistência. Pô, legal. O cara foi super assertivo nesse contexto, que é um hard surface, por exemplo. Aí, por exemplo, você tem uma pedra. Pô, deixa eu dar uma olhadinha ali numa coisa que é um pouquinho mais orgânica. Vamos ver como é que ele se virou. aí, aí, nesse caso, por exemplo, você olha lá, pô, na pedra, ah, puta, a consistência não tá legal, equidistância não tá muito boa, mas, ok, manteve ali uma consistência bacaninha, ok? Entendeu? Aí, vamos olhar a outra situação. Então, é bem importante até mesmo você ter dois, três trabalhos distintos pra mostrar muito do que você sabe fazer, sabe? E até a consistência. Perfeito. Aqui, esse aqui é um exemplo. Esse maluco aqui, Albert, Vals, vou mandar pro Felipe ver. Eu gosto muito do jeito que esse cara apresenta as peças, só modelagem, tá? Sei lá, esse portão aqui, por exemplo, cara, é um render simples, você vê que é um match cap com contraste, pra você ver todos os detalhes. Match cap é mais ou menos esse shader aí, só pra vocês entenderem. Uma malha simples, um render clean, que é isso. Ele já mostrou que ele sabe modelar e é isso, tá ligado? Não tem nenhuma textura mais clara, que nem o Felipe falou, existem muita diferença de você estar fazendo o bagulho só pra modelagem em si, mostrar que você sabe ser um modelador 3D e a diferença de você mostrar que tá fazendo pra game, que game é uma parada muito mais técnica e exige diversas partes do processo pra você poder mostrar. Mas, depois vocês dão uma procurada aí, Albert Vals, esse maluquinho aqui, que ele tem um portfólio bem legal pra quem quer fazer só pra modelagem. É isso, cara, tipo, se você vai fazer uma coisa, se eu decidir só fazer o look dev da minha vida, cara, tem que ser o look dev mais foda que existe, entendeu? Exatamente. Não é o que foi, mas você precisa ser o único. Porra, a malha desse cara é uma delícia, hein? É bonito, né? Esse cara manda bem demais, eu gosto, eu gosto, o maluco é tarado em modelagem, gosto muito. Muito bom, mas não eu pensei, cara, é isso. É isso, você foi assim e não tem nada demais, entre aspas, né? Ele mostrou o que ele sabe fazer, apresentou e é isso. Simples e direto, tá ligado? Às vezes também você ficar enfeitando muito o portfólio, cara, às vezes é muita perda de tempo, tá ligado? Porque o que interessa mesmo é o que você sabe fazer. O maluco olhou, viu a malha, abriu o projeto, tá lindo, ó, é isso que eu quero, tá ligado? A gente acabou de levar esse povo do cliente, que a gente ficou enfeitando o site. Verdade, exatamente, semana passada, foi adquirindo a Globby, verdade. É isso, a gente tem um cliente que ele é muito parceiro nosso, muito parceiro nosso mesmo, e ele vende muito a gente para os parceiros dele. Sim. Ele fala que os parceiros dele não tem muito interesse na gente, por quê? Porque o nosso pavão é muito bonito, cachorro que ladra não morde. Nós temos um site muito bonito, mas os trabalhos mais bonitos nossos a gente acabou que não pôs, porque trabalhamos muito no site e entrou vários outros fatores que a gente não acabou atualizando mais o portfólio. É isso, entendeu? Então, tipo, não adianta nada você ter um portfólio abrido no mundo se ele não é funcional. É isso. Tem que mostrar o que veio para ser mostrado e ponto, acabou, isso aí é a vida que serve. Exatamente. Tanto é que o exemplo dele, cara, ele falou, ah, é um site preto com o demo reel ou com as imagens e é isso. Só isso, tá ligado? O cara que vai abrir vai se impressionar com o trabalho e pronto. Você não precisa ter letras bonitas, a fonte perfeita, a escala correta. Cara, você precisa ter o seu trabalho da maneira que eu entendi. E com animações. Aí, o Instagram, me dá uma olhada, é um site lindo. É, exatamente. Mas é isso, entendeu? Exatamente. Posso até mandar para a galera aqui, globestudio.io. Fala, Brito, estou há quatro meses e soufrida full-time, mais de 300 assets criados, mas tudo low-poly realista. Pensei em colocar no portfólio mostrando coleção de assets com os melhores. Vale a pena? Sim, o portfólio também. De tipo, sei lá, mais de 600 assets de supermercado lá, eu peguei os mais ou menos e botei lá. Vale a pena? Tudo é experiência, cara. Pegar os melhores, o que te representa. E aí, Ed, boa noite, tudo de bom? Agora sobre as plataformas, porque, por exemplo, ficar postando no Instagram é interessante para conseguir vaga, porque, na minha intenção, não é ficar conhecido e ter milhões de seguidores, sem trabalhar com 3D. Putz, essa é uma pergunta meio controversa, porque, tipo, o 3D é um nicho muito pequeno. Ainda 3D é um babysauro, tá ligado? Todo mundo na indústria conhece todo mundo, todo mundo conhece os podres de todo mundo e todo mundo conhece quem está entrando e quem está saindo. Cara, é um nicho muito pequeno e nada a nada você vai ter que ficar conhecido, né? Tipo, você entra em tal empresa e sempre rola fofoca e todo mundo vai saber de você bem ou ruim, né? Então, você vai ficar conhecido, você não precisa ter milhões de seguidores, né? Mas você tem que se impor nesse mercado. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Não é questão de ter milhões de... Porra, eu conheço cara que não tem seguidor nenhum, que é extremamente foda, mas ele é o cara que conhece as pessoas certas, tá ligado? É isso. Às vezes você nem precisa de Instagram nem nada. Se você conhece as pessoas certas, tem o WhatsApp das pessoas certas. Exatamente. Mas, assim, por exemplo, se você não conhece ninguém, tá aí na correria com a gente, você é visto. Esse site tá mais pesado que fazer render. É, exatamente. Exatamente. Pô, meter a boca, vai, justo. Eu não vou nem rebater porque vocês vão estar com razão. É, agora é que tá na vida. Ó o Basqueira, Basqueira é macaco velho também. Tirando o portfólio, minhas três principais ferramentas de buscar job é Google, investigação e a famosa cara de pau. Sempre a cara de pau. É a que mais dá... É a que mais me fez pegar job. Que nem eu falei, cara, eu não entro em LinkedIn, eu não entro em nada. Cara, a minha maior jeito de pegar job é a cara de pau, não é? Mas tem que ser interessante. Tem que ser... Não, exatamente. Não é só chegar e falar quero job, tá ligado? Existe tudo no contexto de você chegar, tá ligado? Respeitoso. Interesse genuíno, pesquisar... Interesse genuíno, perfeito. Entendeu? Eu falo muito sobre interesse genuíno porque, tipo, meu, eu quero muito pegar um job com esse cara. Então, eu preciso saber quem é esse cara, o que ele faz, os trabalhos que ele faz. E eu preciso, sabe, nominar isso, trazer pra conversa isso. Que eu sou um cara que eu tô respeitando o tempo dele a ponto de ir lá atrás, conhecer ele, elogiar ele. Tem que ser feio, sabe? Sim. Total. Geninha, boa noite. Vai dormir, filho, que isso aí deve ser o quê? Cinco horas da manhã aí? Muito obrigado por comparecer aí tarde da noite. E a gente tem que marcar, viu? Some não. Um grande abraço. Danielto, então, o 3D é só um bairro pequeno do GTA San Andreas com fofoca e potencial de crescimento? Sim. E panelinha também, né? E panelinha. E panelinha. Não é um bairro pequeno, é uma cozinha pequena. Exatamente. Cara, mas eu acho que 3D vai crescer de uma maneira absurda ainda, viu? Tem muitas tecnologias que vão precisar cada vez mais da modelagem 3D, né? Que tipo, como eu sempre falo, 3D nem é sempre... Como que posso dizer, né? Tipo, 3D é o lance que tipo, você cria o que não existe pra trazer perspectiva das coisas pras pessoas, né? E todo mundo... Sei lá, vários exemplos. Fazer uma casa que você quer construir, você vai ter uma pré-visualização disso e você pode monetizar em cima disso, né? Que acontece muito com arquitetos, etc. Você criar jogos, que é hoje um dos maiores mercados que a gente tem no mundo. O mercado de NFT, metaverse, que é o que a Globem mais trabalha, tá só começando. Então, eu acho que tem muito potencial essa área, a gente acredita muito nisso. Senão, a gente não ia estar trabalhando só nisso, né? A gente literalmente apostou todas nessa ficha, nesse mercado, então, porra, a gente acredita full-time nisso. Então, eu acho que tem um potencial muito grande aí nos próximos anos. Ah, e fala que eu vejo até mercado de impressão mesmo. Tanto para engenharia civil, para medicina. Eu vejo que ainda está embrionário, saca? Tem pessoas que estão começando a conversar agora sobre impressão de tecido, tecido humano, de fato, para enxerto de pele, tecido, até impressão de coração, saca? Eu vejo as pessoas começando a conversar sobre isso. A gente está muito embrionário ainda no 3D e no impacto social, impacto, tem, sabe, todas essas vertentes. Eu acho que é muito uma questão exploratória, saca? Precisa vir um doido e explorar isso dentro da engenharia aeroespacial. E isso um dia vai fazer sentido, tipo, um foguete impresso em 3D, em alumínio, em titânio, pesa 300 vezes menos, economiza, não sei o que, não sei o que. Quando um doido descobrir isso, todo jogo vai começar a usar e aí ganha mais peso. Isso, saca? A gente está em um ambiente muito exploratório ainda do que é o 3D. Sim, total, perfeito. Acho que a gente podia fazer uns reviewzinhos dois aí, Já está, qualquer dúvida, a galera manda, a gente vai, faz um reviewzinho, a gente responde mais uma dúvida, faz outro reviewzinho. E como que a gente vai sortear esses caras, mano? Eu não sei. A primeira pessoa que escreveu torrindo o laryngologista vai ser sorteado. Tem que prometer que vai receber os feedbacks. Tem que prometer que vai receber os feedbacks. Aí você escreve, o primeiro que escrever isso aí, da maneira correta, me manda aí na DM do Discord ou lá na InsightZ que eu vou dar uma olhada. Mercado automotivo e imobiliário podia ser muito mais aproveitado no 3D. Mas a imobiliária a gente já vê muita coisa rolando. Até casas pré-moldadas a galera já está fazendo em press 3D mesmo. Caraca, o Harrison foi muito rápido. Ganhou. Eu tenho seu portfólio aqui, Harrison, eu acho que eu te sigo. Harrison a gente já conhece. É, o Harrison a gente já trabalhou junto várias vezes. O portfólio do Harrison, safado. o Black manda bem demais. Ele manda bem, deixa eu achar ele aqui, ele postou esse... Ah, achei. Vou compartilhar a tela com você, aí você... Você consegue ver minha tela? Eu entendo. Tá, beleza. Cara, eu não sei, eu não sei, eu não teria muito feedback para dar aqui não, eu gosto muito das peças dele. Talvez eu tiraria alguns. Talvez na última aí. É, isso que eu ia falar. Talvez eu tiraria algumas. Aí, ó. É, essa já tá... Pô, Harrison, isso te representa, né? Isso te representa? Essa aqui eu já dava cutout. Tô rindo na língua. Ai, que esquema mais estúpido. Cara, eu não tenho muito o que falar não, eu gosto muito. Dá o link aí, dele. É verdade, né? É verdade, é verdade. É abrir aqui, ó. Como tá o mercado de vegetation? Cara, eu não sei, mas vez ou outra eu sempre vejo... O problema do mercado de vegetação é que ele tava começando a ganhar muito peso com fotogrametria, né? Até o Megascan vir e quebrar tudo. É. Boa. E eu gosto muito do jeito que você apresenta o Cavaleiro Cenoura. Então, tem uma coisa que o Cavaleiro Cenoura tem que é uma falha na princesa. Que é... A primeira render, eu preciso procurar pra descobrir ela. Perfeito. Que é uma coisa que não tem, que o Cavaleiro Cenoura já me apresenta. Nos fez um trampo muito legal do Cavaleiro Cenoura que é justamente isso. Pô, de cara eu já vi ele. A princesa não, eu não tenho um close logo de cara dela. Então, é um pouco... Tipo, tem um esforço em descobrir se realmente ela é boa ou não. Obviamente que ela é um trabalho muito legal. Mas, tem aquele esforço em um extra. O Cenoura não, o Cenoura tá certinho. Tá, muito bacana. Gosto muito. Então, por exemplo, no Cenoura, eu já senti falta de, por exemplo, mostrar ali as UVs, mostrar ali as geometrias, entendeu? Até amanhã. Até amanhã, tchau. Até amanhã, tchau. Até amanhã, que é melhor. Então, por exemplo, pra mim, ele acabou aqui, por exemplo. aqui eu poderia, por exemplo, ter tido alguma... Até pra cinema, a galera quer entender, por exemplo, se isso daqui foi feito com o Jim, por exemplo. Se você fez com o Jim, com quantos mapas você usou, qual foi a tecnologia que você usou de render até mesmo. Então, mostra o setupzinho de render que você usou. aqui é legal, por exemplo, a gente já sabe que você usou Unreal pra renderizar, show de bola. Cara, eu gosto muito de tirar uma print da janela da Unreal mesmo. E mostrar o backstage, de fato, uma print da Unreal pra mostrar que você tava com esse projeto aberto na Unreal, saca? A Unreal, ela te dá várias renders em buffers. Pode ser que seja legal você apresentar alguns buffers do modelo em si. por exemplo, apresentar esse modelo todo sem nenhuma textura, sem nenhum material pra gente ver. Eu não sei se isso foi feito com furs for hair cards, por exemplo. Isso pra mim é bem importante, justamente pra entender se a gente consegue dar deploy nisso de alguma forma, né? Então, tipo, puta, isso tá ok pra o que eu busco, porque eu posso estar buscando tanto pra render quanto pra real time. Então, é me dar mais informações sobre como você fez o seu trabalho pra justamente entender se é condizente ao pipeline que eu tô buscando. Mas, cara, arrasou. Tá muito, muito bacana. Ou mais? O que temos? Eu gosto... Nossa, esse eu gosto demais. Esse eu gosto muito. Esse esforço que eu tô dizendo de, tipo, ficar descendo, subindo pra entender ela toda. Acho que se você jogasse uma render dela, que essa daqui a gente já tá com uma luz diferente, né? pra jogar uma render dessa de primeira e essa daqui ser algo de progresso, pode ser mais interessante, saca? Vamos ver se foi no último aqui. Esse micro tá bem legal. Cara, eu não vou avaliar o trabalho em si, mas eu vou avaliar realmente... a gente falar do trabalho em si, a gente começa a entrar em especificidade até mesmo de preciosismo, né? Então, eu falei, puta, ah, eu faria não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, aqui... Eu acho que não é a proposta aqui, porque, por exemplo, pra mim falta um pouquinho de entrapejamento, principalmente em um ponto de articulação, mas eu acho que não vai ser tão valoroso pra gente quanto realmente a apresentação do trabalho em si, né? Então, por exemplo, aqui, tem o esforcinho novamente, então pode ser legal a gente ter até uma renderzinha aqui em cima, né? Pra mostrar ele todo primeiro. Aí aqui, pô, esse é um problema, Harrison, consistência. Então, por exemplo, pô, esse daqui, se eu abrisse esse primeiro, eu já teria uma expectativa na cabeça de um... Pô, que legal, tô louco pra ver o wireframe da cenourinha. Pô, cadê o wireframe da cenourinha? Então, é aquela parada da consistência também, né? Ó, por exemplo, aqui você... Perfeito, entendeu? Aqui você já apresentou um pouco mais dos progressos, né? Aqui você apresentou um pouco mais do pacing da coisa. Adorei, foi de bola, só que eu gostaria de ter um pouquinho mais de consistência. Eu, preciosismo, gosto de ler em etapas, então, por exemplo, com certeza eu teria essas partes de render aqui, show de bola, porque eu apresento pra galera... Ih, o meu Google travou. Então, eu apresento pra quem quiser as renders logo de cara, tipo, pra quem deve ver a render, tá aqui ainda. Mas quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, vai scrollar um pouquinho mais. E aí, realmente, pô, mostra a etapa de blocking, mostra o high depois, aí você mostra o low, mostra o low com normal map, low com occlusion, por exemplo, e aí até mesmo um pouquinho da textura. Aqui eu não sei ao certo, por exemplo, pra mim tá apontando bastante informação de roughness. Então, eu tentaria brincar até mesmo com os materiais. Aqui eu vejo que ele é um pouquinho mais brilhante do que esse, mas, putz, eu tentaria trabalhar um pouco mais o contraste dos valores dos materiais, saca? que ficaria mais fácil de dar esse feedback se eu tivesse essa informação. Então, putz, vai lá e tira uma pentezinha dos valores, dos materiais em si. Eu gosto de ter muita informação dentro do meu portfólio, porque quem vem buscar só o render, vai lá, olha o render, já era. Quem vem buscar o airframe pra saber se você é competente nessa área, vai ali, olha o airframe, vai embora, entendeu? Então, você deixa o seu portfólio atrativo pra vários perfis de pessoas que vão vir coletar esse tipo de informação. Uma coisa que é super, super, super importante que eu pego muito no pé da galera é uma descrição bacana do projeto. Uma coisa que é legal é, o primeiro parágrafo ele é introdutório é agradecimento ao que cedeu o concept principalmente, que a gente ajudou no processo e eu acho que principalmente quando a gente tá buscando, acho que nem buscando o job em si, mas eu acho que se a galera tá lendo aqui, a galera quer tentar entender o que que essa peça significou pra você, saca? O que que você aprendeu no meio do processo? Por que que você fez isso com o cara, sabe? Como por exemplo, foi pra ter realmente aquela questão do contexto histórico, tipo, puta, eu fui buscar um cara exatamente do jeito que ele era, um guerreiro da era XYZ, que eu queria estudar historicamente como funcionava a armadura dele, o peso, blá blá blá, sabe? Eu gosto muito de ler uma boa história na descrição, eu não acho que a gente tem que ser objetivo, a gente tem que realmente, tipo, escrever o primeiro parágrafo pra quem veio e tá indo embora rapidão, aí o segundo parágrafo ali a gente já dá um pouquinho mais de descrição, se a pessoa leu no terceiro parágrafo pra baixo, ela quer saber muito mais sobre aquela peça em si. Então eu acho que é legal, puta, fala sobre seus desafios, fala o que você buscava, seus objetivos, problemas que você teve no meio do processo, como você resolver esses problemas, de puta, aí eu explorei X, Y, Z, referência, até mesmo, usa o campo de comentário das imagens pra você trazer essas explorações, saca, descerta sobre o seu trabalho, entendeu? Seja carismático, inclusive isso mostra o soft skill, ah, esse trabalho eu fiz como estudo. Porra, que tipo de carisma você tá passando pra computador que você tem, saca? E eu, uma coisa que eu trabalho muito com a galera, quando eles me pedem ajuda, é justamente essa linguagem, tipo, qual que é a ideia que você quer passar pra quem tá lendo essa biografia dessa peça em si, saca? Então, tenham muito carinho e pensem em ser muito carismáticos quando escreverem um, os pacings do projeto. Perfeito, mano. Isso, vamos pro próximo? Vamos pro próximo, vou responder aqui as perguntas, é... Eu me identifico como generalista ainda, mas tenho uma paixão extra por modelagem de veículos, inclusive gosto de criar do zero alguns veículos, esse é um mercado bom pra focar? Cara, eu... Sei lá, todo mundo me pergunta que tipo de mercado é bom, eu acho que o tipo de mercado é bom que você gosta de fazer, tá ligado? Mercado pra tudo tem, agora a questão é você correr atrás disso e deixar isso rentável pra você, mano. É lixo, cara. Exatamente. Mercado de veículos tem? Pô, Forza tá aí, cara, entendeu? Tipo, Horizon não, Horizon Chain, por exemplo, Dark Quiris, pô, mercado tem, mas o quanto você tá se especializando, por exemplo, você fala que você é generalista, mas gosta de carro, cara, esquece o generalista, vai pra carro, entendeu? Vai pra hard surface, você pode fazer coisa, pô, vai fazer transformers, por exemplo, vai fazer, eu tentaria abrir um pouquinho mais o leque, né, eu não tentaria isso só pro carro, mas porra, vai tentar um robô, vai tentar um prop diferente também, mostra que uma arma, por exemplo, que tá muito dentro desse hard surface, saca? Tenta ir pra hard surface, não tenta, tipo, ficar full do carro, porque é muito nichado, muito nichado mesmo, então, tenta abrir pra hard surface, mas esquece e generaliza, se apresentar como se generaliza pra mim, você já vai perder uns pontos, porque generalista pra mim é um patinho feio, saca? Você vai resolver, você tá apto a resolver todos os problemas, mas não é bom ainda, não vai resolver bem, exatamente, criar um canal no YouTube e mostrar o time-lapse do projeto, seria algo legal de mostrar? Cara, eu gosto, eu gosto, eu vou falar pra você, tipo, hoje, 70% das coisas que eu assisto no YouTube é tudo time-lapse, cara, eu fico assistindo e falo, caraca, que maneiro como esse cara faz isso, é maneiro, eu gosto. É gostosinho, cara, isso te dá mais visibilidade. Uma coisa muito importante, Recruter adora compartilhamento gratuito de conhecimento, inclusive, o que o Gui fez, a gente fez um projeto do carrinho, ele buildou o carro, fez um monte de coisa. Cara, ele conseguiu muito contato com a Dolby por causa disso, entendeu? Porque ele distribuiu free todos os datas pra galera aprender e isso faz com que tenha um alcance muito maior. Isso chegou no PR, obviamente que ele tinha muita peça de fashion, muita estampa, então isso também ajudou pra caralho, mas distribuir, fazer por um ponto, diz, Felipe, vale a pena criar um blog e mostrar todas as etapas, inclusive em forma de tutorial, um time-lapse em forma de tutorial, puta, sim, 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 Recruter amando isso. Cara, eu mesmo já recebi vários trabalhos através da InsightZ, vários. É isso, cara, porque acontece, quando você contrata um senior, você quer que esse senior, ele literalmente pegue esse conhecimento e passe pro resto da equipe. Você não contrata um senior só pra ele resolver o problema, não, cara, você quer que esse senior, ele capacite também a sua equipe. que ele resolva problemas ensinando pras pessoas que vão resolver problemas. Sim. Então, se você já tem esse que de transferência de informação, de conhecimento, puta, já tá no meio caminho pra senior. Não existe senior que não passe conhecimento. Exatamente. Nada mais é o cara que é um senior que não passa conhecimento, nada mais é do que um pleno babaca, né? Ou especialista babaca, até mesmo. É, whatever. Ah, Thiago, meu portfólio... E é um nicho, inclusive, cara, por exemplo, team play, cara. Se você não tem team play, se você não quer passar conhecimento, se você quer ser um nandertal dentro de uma caverna, cara, vai ser freelancer, você não vai participar de um nicho. Exato, e não funciona. Não funciona mesmo. Santiago, meu portfólio é a prova que o Felipe mais InsightZ dá resultado. Aí, ô, Santiago, você tem que me ajudar a convencer com o Felipe fazer um curso aí pra InsightZ, né, velho? Perfeito. Eu odeio gravar aula. Um curso ao vivo, um curso ao vivo, então. Nossa, fácil, tranquilo, cara. Então tá bom. Vai gravar aula pra mim. Vocês estão ouvindo. A gente vai fazer um curso de apresentação do LinkedIn, que aí até eu vou querer assistir. Né? Justo. Fazer asset e vender alguma dica? Faz e vende. Pack. Pack. Oh, Paulo, não sei se conhece Paulo Jorge. Ele lançou um pack hoje de maletinha, ele faz uns parados bem bons, ele vende bem, cara. Acho que ele tinha um salário mínimo por mês aí só de vendendo um assetzinho. Cara, assim, faz muito, faz asset, vende no ArtStation, Unit, Store e Epic. Tá bom. Esse mesmo pack, você pode vender em várias stores diferentes. CGTrader é muito bom, a maioria dos meus assets eu compro lá. Sketchfab. Eu irei nesse sim. Quanto mais, cara, quanto mais serviço de distribuição você distribuir, mais chance de vender você tem, então. E, cara, o pack, o bundle de asset que você fez já tá feito, então, tipo, é só você sair colocando em um montinho de loja. Foi muito engraçado, porque, inclusive, hoje eu precisei comprar um asset e aí no Sketchfab ele tem uma uma chatice gigantesca com um BRL, cara. Nossa, é muito merda, cara. É muito merda. Cara, eu peguei exatamente o mesmo nome e coloquei no CGTrader. Tinha lá. Fui lá e comprei. É muito... Eu odeio Sketchfab, odeio comprar coisa em Sketchfab. Ele tem problema com BRL, aí você vai comprar no Paypal e Paypal é uma merda e você nunca consegue comprar nada. Mas pelo Paypal mesmo já dá problema. É. Não, é péssimo, é péssimo. Eu comprei com o Nubank. Nubank nunca dá problema com nada de moeda, cara. E ainda dá. Ter conhecimento em geografia, biomas, plantas e arquitetura me ajudaria a ter performance melhor no environment? Eu acredito com certeza que sim. Cara, não existe conhecimento inútil. Eu trabalhei oito anos em ferro velho e isso me ajudou pra caralho em Art Surface. Criar material de... Trabalharia em marcenaria mas de uma caralho no environment. Exatamente. Não existe conhecimento inútil. Inclusive, um dos melhores anatomistas que eu já conheci na minha vida é um veterinário. De 3D? Fiore. Fiore é veterinário? Caraca. Ele é formado em veterinária, ele foi coronel da... da... da cavalaria e aí depois ele virou para o 3D. Caralho! Esse maluco tem vida, não? E zerou! Tá ali de dar... da Roart ainda. Caralho, sinistro, hein? Vamos lá, pro último portfóliozinho da noite que nós já trocamos aí quase uma hora e meia de live. E aí, o que vocês estão achando? Vocês estão gostando? Melhor professor que tivemos no tempo da saga, Thiago Nascimento. Felipe, vai, sorteia aí o... Inventa um novo método de sortear um novo portfólio. Não, escreve spinner aí. Primeiro que escrever spinner certo e postar lá na InsightZ na aba portfólios eu vou pegar. Ai, cara, é o melhor sorteio de todos, não tem como. Matheusinho, né? Matheusinho é um exemplo também, cara. O maluquinho me encheu o saco até eu dar emprego para ele. pontei ele debaixo do braço. Tamo junto aí. É, verdade. Matheusinho já chegou a fazer uns filhos para nós. O S ponto... O S ponto... Cara, o Cauê foi o primeiro que escreveu o certo, hein? Vai ter que ser o Cauê. Manda lá na InsightZ lá no portfólio. Deveria ter que falar o finger spinner. Aí ia demorar um pouquinho. Finger spinner, é verdade. Você quer trocar a palavra, cara. Agora já foi. Tá bom. Cauê ganhou. Cauê Sousa. É esse mesmo, deve ser esse. Cauê e Fonfon vou mandar para você e você compartilha até no começo, faça. Ah, que da hora, cara. Que da hora. Gostei muito desse soco inglês de arma. Gostei muito. A ideia é muito boa. A ideia é muito boa. Tamo vendo, tamo vendo. Eu fico em dúvida sobre isso também. Própria Arx, aí tem um ele e tem um... O ETzinho do Rafa Souza. O ETzinho do Rafa Souza. Cara, tem coisa nessa vida que é muito manjada. Qualquer coisa do Rafa Souza é manjada. Grita por um portfólio. O T-Rex do Rafa Souza. O T-Rex é mesmo. Todo portfólio que é de carácter, Arx tem essas peças. Entendeu? Ah, como é que é? O backpack do Rafa Souza. Então, tipo... Cara, é legal, é bacana, mas eu sou meio contra a publicar coisas de tutorial, que é, tipo, muito copy-paste, saca? Coisa de tutorial copy-paste. Quando, sei lá, o que eu costumo falar muito pra galera, quando eu tô vendo o tutorial, eu tento adaptar toda aquela técnica que eu aprendi em um bagulho diferente. Tá ligado? O Rafa Souza, sei lá, ensinou a fazer um ET, cara, eu faço um ET completamente diferente do que ele fez, tá ligado? Usando as técnicas que ele passou pra fazer esse ET. Inclusive, por quê? Se você faz, por exemplo, tem um tutorial que ficou super conhecido que era o da máquina de escrever lá. Se você faz o tutorial da máquina de escrever fazendo a máquina de escrever, no final do tutorial você vai saber o quê? Fazer uma máquina de escrever. Perfeito. Então, inclusive, por isso que uma das metodologias que eu uso de aula é projeto. Eu não tenho um curso, saca? Justamente porque o aluno, ele tem que aprender dentro de um contexto, mas esse contexto não precisa necessariamente estar fechado. É por isso que eu não gosto de gravar uma aula. Porque eu acredito em contexto. Justo. Justo. Então, vamos ver esse tactical. Aliás, puta, mandou bem nas thumbs. Eu só acho que as thumbs elas precisam ter um pouquinho mais de foco, né? Então, por exemplo, essa armazinha aqui, cara, dá um rumzinho nela, sabe? Dá um detail, um close. Eu acho que vai ficar mais interessante. Vê essa coisa aqui. Legal. Tô vendo. Eu achei esse portfólio bem criativo, to be honest. Em questão de peça de apresentar, tá ligado? Assim, obviamente, né? É um portfólio que a gente vê, que é um iniciante de fato, mas, sinceramente, já mostra muita coisa legal, saca? Exatamente. Não fica, não se acanhe em colocar aqui, por exemplo, o Junior PropArt, saca? Tá tudo bem. Eu acho que é importante a gente se posicionar no mercado, entendeu? Principalmente por uma questão de expectativa. Eu não vou chegar e vou te... Se você é um Senior PropArt e me mostra isso, eu vou te julgar mal. Se você é um Junior PropArt e me mostra isso, porra, eu tenho uma outra leitura do portfólio. Então, não se acanha, não ache que é pejorativo. uma coisa que é legal é, tipo, putz, muito longo. Cara, é isso, entendeu? Então, tipo, comenta um pouquinho sobre as dificuldades que você teve nesse projeto, saca? Qual foi a sua proposta? Então, tipo, putz, eu achei esse concept maravilhoso e eu queria ter representado ele, saca? Então, tipo, isso é uma coisa que eu faço muito, né? Então, tipo, quem foi que fez o concept art, né? Então, tipo, cara, não fala o concept art link, só fala, puta, eu vi esse projeto do, do Bright, Braden, I have no idea. Cara, eu acho que é muito legal, acompanho o trabalho dele. Cara, coloca isso na descrição, por quê? Porque se você faz esse merchanzinho, já faz essa, o cara vai comentar na sua publicação. Comentou na sua publicação? você já ganhou margem ali para chamar ele e trocar uma ideia, saca? Vai e vou, vai e vou deixar o cara mesmo. Foi assim que eu conheci o Davidson, foi assim que eu conheci o Nando, então, é isso, saca? Tipo, vai ter que fazer uma politicagemzinha para a gente conseguir aí uns contatos, para conseguir aí ter um check-in. Gosto muito disso Só não apresentaria assim Porque, por exemplo Puta, legal, show de bola Mas eu fico com um toque Pra descobrir Como que tá do outro lado O que tá acontecendo aqui do outro lado Mas show de bola, é isso mesmo É essa a proposta A frigideirinha Eu tô achando ela meio densa Dava pra gente dar uma reduzidinha aqui Mas cara, show de bola, saca? Acho que você aproveitou bem Tem algumas coisinhas que Davam pra dar uma otimizadinha Mas, puta Mandou bem demais, saca? Mostrou carinho na apresentação Isso que importa Ternizinha maroto Ah lá Gosto muito disso, cara De trazer o concert Muito bom isso, cara Muito legal E isso mesmo, cara Isso eu gosto O airframezinho aqui Bakezinho aqui E o modelo É isso O V7 Quantidade 3, tudo Muito bom Aqui a gente já consegue ver bastante coisa Isso que é importante, né? Porque, por exemplo A gente fala muito sobre Layout De um V A gente Fala muito sobre padding Sobre organização E afins Aqui, cara Mostra um pouco De um carinho Exatamente Tá muito bem separado Inclusive você vê Que, por exemplo Tá até separado Por material Você vê que As coisas estão agrupadas Isso é bem importante, cara Tem algumas regrinhas ali De layout Da Da OVC Mas tá bem interessante Tá bem legal Bem legal Apresentou o processo inteiro Da parada Aí, eu tô vendo O cara zerou a minha cartilha O cara zerou a sua cartilha Checklist do Felipe O cara zerou todas Mandou bem demais, cara É isso Mandou bem, Zona Eu só gostaria de ver um pouquinho mais De perto Algumas coisinhas em close Saca? Então, por exemplo Ao ver Tem um closezinho dela Eu não sei se Não consegui baixar Tu vai conseguir dar uma olhadinha É, dá pra ver Funciona Funciona Mas, por exemplo É uma peça que naturalmente Eu pediria pra você Então, por exemplo Se eu estivesse dentro Do meu processo Falativo junto contigo Eu pediria essa peça Pra dar uma olhada Que ainda me gera Algumas dúvidas E aí, eu gostaria De entender Então, por exemplo Principalmente Se ele tá super retinho Esses caras Se o padding Tá bem legal Porque aqui Eu não sei Me parece que Tá invadindo Mas não parece Que tá invadindo Aí eu gostaria muito De entender Como é que tá Essa questão realmente Do padding, saca? Então, por exemplo Aqui a gente tem Uma UV de 4K Show de bola Mas não necessariamente Eu vou apresentar Isso dentro do meu jogo Como 4K Se a gente faz Uma compressão Um processo de compressão A gente passa Por um blur Do meetmap É natural Que isso aconteça Mas acontece também De que As cores Elas vão começando A tomar um blur Então elas Elas vão evadir Do que viria A ser o espaço Da shell Então é muito importante Que a gente tenha Muito bem respeitado Essa questão do padding Obviamente que não existe Um valor de padding Natural Cada jogo Eu tenho um seu padding Principalmente porque Isso é relativo A Spectech A Deploy De plataformas E afins Mas é importante Que a gente sempre Tenha isso em mente De que As coisas não podem Estar extremamente juntas Porque Por compressão Vai virar Uma salada Mas manda super bem A apresentação Está bem coesa Está bem interessante Vamos ver a próxima peça Isso eu gostaria Achei muito criativo Gosto dessa apresentação Gosto de Já ter a render Logo de cara Eu gostaria De ter uns closes Principalmente Dentro desse contexto Então literalmente Lá pertinho Porque aqui A gente divide Muito a atenção Do tipo Beleza O que é a estrela Do show Soca Então a gente Tendo um close Na imagem inicial Já ajuda A focar bastante Mas muito legal Tomar muito cuidado Com Com essa corzinha De latão Aqui Não sei se era A intenção Mas É que normalmente A gente bate o olho Aqui e fala Puta Foi uma tentativa De um gold Mas virou um latão Mas Show de bola Cara Aqui ó Tá vendo que Já tô começando A ficar meio maçante Do tipo Mais do mesmo Deu uns três scrolls E aí eu tô vendo Tipo Basicamente a mesma imagem Entendeu Tipo ok Eu quero ver mais Do resto Saca Nos outros Tá da hora Esse detalhe Tá vendo Por isso que é muito importante O close Saca Que é justamente A gente vai pegando Essas Essas pequenas Esses Detailzinhos Né Muito bom Vamos ver Igual o outro Mapinha Ah legal Adorei essa apresentação Storytelling É isso Acho que você tá Matando a pau Cara Acho que você tá Muito bem Ah Cara Isso Ficou legal Isso daqui Eu com certeza Não jogaria pra cima Com certeza Eu gosto Putz Eu ainda ia falar Cara Se você tivesse Uma animaçãozinha Dele fechando E abrindo Ia ser legal E aí Depois da apresentação De render Que aí você põe ele aqui Cara Achou Que é linda Uma coisa que a gente Tem que tomar muito cuidado Quando a gente Publica o marmoset É que A partir do momento Que você publica o marmoset O seu asset Ele fica Passivo de ser ripado Vamos roubar teu asset Pouco Publica o marmoset Vamos roubar Então Tem que tomar muito cuidado Se esse asset Ele tem Propriedade intelectual Se ele é um asset Que foi feito De forma profissional Ou pro portfólio Então Só fica esse alerta De tipo Cara Nunca posso Tem um marmoset viewer De um projeto Profissional Eu posso Só ser chato Com uma coisa Eu tenho toque Com esses parafusos Girados Tudo na mesma direção Olha lá Isso aí eu giraria Nós estamos aqui Para avaliar O projeto Justo Mas eu tive que falar Tive que falar Não tem como Mas tá bem bacana Tá muito Não A apresentação Tá porra 9 barra 10 Tranquilo Aqui ó Eu gosto muito É difícil A gente não Não Dá um feedback Não tem como Eu gosto muito Desse material Acho que você Foi bem assertivo Eu só deixaria Esse material Diferente desse Cara Porque aqui Ele tá muito Parecido com o bronze Né Mas eu acho que A gente ainda não Chegou no tom De bronze Mas o roughness Dele tá muito bom Saca A variação Como um todo Tá legal Dá pra gente entender Esse roughness Dá pra entender Esse bronze Que é diferente Daqui Que ele virou Um latão Né Mas cara Muito bom Gosto muito Da consistência A gente só tem Que tomar cuidado Porque a gente Não ser muito Repetitivo É Exato Por exemplo Por exemplo Eu já não vejo Necessidade De um De um Turntable Parar Um estático E um animadinho Eu acho que o animado Já serve muito bem Saca Muito legal Muito legal Mesmo Parabéns pelo trabalho Gostei bastante Muito bom Nós vamos ter contato Aí Cabeçoso Continua publicando Cara Continua publicando Lembra que eu falei São três projetos Vai que o seu terceiro projeto Seja mais interessante E a gente É O Rocha bateu um pau É Muito bom Cara Um close Vindo na Thames Dá uma olhadinha Dá uma organizadinha Pra ele não ser muito Repetitivo E mandou Melhorar pro próximo Melhorar pro próximo E melhorar pro próximo Do próximo E assim Consecutivamente Cara E não parar Esse é o grande segredo Ter consistência É o segredo Mais um não rola? Felipe Aí Felipe Olha Manda aí Então vai 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 pro Gabriel Vai O Gabriel O Gabriel Mandou umas três vezes Aqui Acho que ele até Mandou no Insight E vamos finalizar com ele Manda aí pra mim Gabriel Anotada a dica Dos parafusos Cara É muito engraçado Isso É muito importante Quando a gente Fala de trabalho Principalmente Quando a gente Fala de textura A gente fala A gente fala de 70 a 30 70% Do trabalho Ele é procedural Ele é mecânico Ele é Ele é a bíbliazinha É o que a gente Chega lá e faz Busca o smart mask Busca material Mas os 30% Mas os 30% É o que te garante É o que te garante Como artista É o que te posiciona No mercado E é o que te traz É o que te dá Até mesmo Até mesmo Até mesmo a linguagem Júnior 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 Vai acontecer Se você não errar Sendo isso Cara Eu tô Seria um Sênior Então Normal Isso vai Acontecer Mas a gente Sempre tem que Pensar Que Os 30% Final Seja da textura Seja da modelagem É aquele talentinho Que vai te posicionar Como artista No mercado E tem uma grande Diferença entre Modelador E artista Modelador Aperta o botão E já é Artista Resolve o problema Te mandei O do Gabriel Gabriel Ah eu achei Que a gente A gente trabalhou Com o Gabriel Achei até que era isso Mas não foi isso não É o do Gabriel Mas os caras Eu gostei Foi o do Gabriel Pô Cara Que tá Pra colecionáveis Bom Pô Esse cara E o Chris Evans Ficou muito foda Bom Tem que tomar Muito cuidado Com o likeness Cara O likeness É Uma coisa Que não existe Meio acerto Então A gente precisa Escolher muito bem Os momentos De fazer um likeness É Eu gostaria De ter mais Renders Inclusive Aproximadas Porque quando a gente Vai olhar um likeness A gente olha Muito Micro detail Então eu quero ver Como você trabalha O ruga Eu quero ver Principalmente Esse acabamento Daqui Aqui Aqui E aqui Mostra E testa Mostra realmente Se você sabe O que você tá fazendo Quando a gente fala De likeness Então naturalmente A primeira coisa Que eu quero fazer Quando você fala Que você faz um likeness Foda É dar zoom Então por exemplo Se você vai pra uma Naughty Dog Da vida Os caras vão bater Um olho nisso Certeiro Certeiro Você vai fazer um teste Quando a gente fala Naughty Dog Vai ser um likeness Isso é um fato E o cara vai querer Dar zoom Um tudo Pra entender Se você realmente Sabe O que é Um fluxo De uma ruga Como funcionar A imperfeição Da pele Porque por exemplo Principalmente Nessa região Aqui A gente tem Muita diferença De poro Então No nariz A gente tem Um poro Muito mais aberto Do que aqui E Principalmente Na bochecha Por exposição solar Por Pela pele Tá ressecada Por N fatores E a galera Gosta muito De ver se você Teve atenção Nesses detalhes Então Apresentou um likeness É pra É ir pra É ir ao in Saca Tipo É É você ir pro Ao in total E aí você tem que Mostrar tudo isso E até no likeness A galera Normalmente Pede arquivo Que é justamente Pra Tipo Eu quero saber Se você sabe Fazer um Uma hélice Da orelha Perfeita Sabe Quero entender Como é que você Inicia a hélice Da orelha E aonde você Finaliza ela Likeness Cara É ao in Entendeu Ou você fez certo Ou você fez errado Não Tem outros Render aí Então Isso Por exemplo Eu já sou contra Tá vendo Tipo Tu tem Dois trabalhos Por um caso O mesmo trabalho Igual Pode ter sido Até processos Pode ter sido Momentos Então Putz Ah Esse daqui é antigo Esse daqui é novo Ótimo Então Deleta o antigo Saca Então Entende que podem ter sido Momentos diferentes Distintos Mas é muito importante Que não tenha Essa duplicidade Saca E aí novamente Cuidado com Projetos Um pouco mais Antiguinhos Tipo Gosto muito Dela Mas ela Tá muito Boneca Saca Eu acho Que tá Bem distante Do que Do que é Esse trabalho Ter e esse Trabalho Saca Eu acho Que a gente Tem que ter Um pensamento Muito crítico Do tipo Meu Esse daqui Tá fantástico Por exemplo Tá muito legal O render Ficou muito bonito Os shapes Estão muito bem Marcados Gostei muito Muito mesmo Ó Toma cuidado Olha quanto de espaço Que a gente tem Nessa render Inutilizado Cara Dá zoom Sem medo De ser feliz Nessas coisas Saca Dá um close Gigantesco Se você não dá zoom O cara vai olhar Com tipo Pô Ele tá me escondendo Alguma coisa Tá ligado Exatamente Parece que ele tá com medo De apresentar o seu trabalho Saca E ele ficou lindo Cara Esse shape Marcado Essas novas marcadas Ficou muito Não tem medo De apresentar isso E aí Cara É justamente A gente Conversar Seriamente Isso daqui É de tutorial Cara É do Rafa H7 Isso Entendeu Tipo Pô Qual que é o peso Que tem Uma espada No meio De seus personagens Se essa espada Tivesse na mão De um personagem Foi de bola Isso é do caralho Sim Tá perdida O paciente maluco Tem Trinta Trinta Pezes Não vou avaliá-la Eu sou ninguém Pra avaliá-la Comer É Por isso que eu fiquei quieto Mas é isso Eu acho que Falta muito close Saca Cara Eu tô sentindo Você muito tímido Com as suas peças Eu gosto muito disso Daqui Saca E até A gente perde Espaço de render Aqui Então tipo Por mais que você tenha Dado close Aqui Olha quanto espaço A gente tem Pra trabalhar Mostrar o seu trabalho Saca Tinha necessidade nenhuma De cortar até mesmo Os braços Parece que Tipo Literalmente Você pegou no celular E tirou o pin Saca O maluco Tá fibrado É isso aí Cara Aqui Aqui como é Pra action Figury É Eu acho Que funciona Muito bem É muito legal A gente ter Até lá pra cima Esses caras Aqui Então quando a gente vai apresentar Um tropo Pra action Figury É até legal A gente ter a base Zinha Bonitinha Mostrar até mesmo Que a gente planejou As separações Porque por exemplo Como é que vai funcionar A impressão Desse Né Desse braço Segurando O cintinho Então por exemplo Pô Esse braço aqui Ele desbloca Esse cinto Então tipo Ele quebra na metade E imprime esse braço Então É legal quando a gente vai fazer Action figure Mostrar essas separações Né Isso daqui é bacana Principalmente quando a gente Tá falando Nesse âmbito O Shrek do Bito É referência de anatomia Ai cara Precisa fazer outra live Daquela Cuidado só com esse render Que tá vindo Um tom Verdote Tá parecendo scanline Cara É sacana Acho que você podia melhorar Um pouquinho A render desse cara Mas você tá vendo Como a gente tá Meio repetitivo Ah isso aqui Que é legal Isso é maneiro Isso aqui tem maneiro Pegou pra dar um tapão Aí cuidado Só pra também Não ser muito repetitivo Né Quando a gente faz assim Normalmente é pra caráter De escultura E as e afins Né Aí tem a base No chão E tem as paradas Também Pode não ter sido Seu objetivo Mas é que Automaticamente A gente já remédia Já associa A gente sempre tá ali Buscando uma função Então tipo Puta Isso daqui Me parece ser Pra x coisa Porque A escultura Pela escultura Você precisa ser Um cara Muito masterizado Nisso Pra tipo Você ser contratado Só pela escultura Então a gente Sempre busca Uma finalidade Um objetivo Né Mas muito massa Seu portfólio Cara Eu gostei bastante Cara Acho que essa render Aqui Ela tá Completamente Distante De qualquer outro Render Que você fez No seu portfólio Saca Eu buscaria Muito mais De tentar Uma finalização Como essa Até mesmo Essas outras peças Sabe O render Dessa Ficou muito bom Muito bom mesmo E aí Que começa a régua Saca Eu já não acho Tão incrível Esses renders Com base Na comparação Do que você conseguiu Fazer ali No Dishonored Saca Isso é legal Cara Tipo Fazer um personagem Ninguém Depois posar Gosto muito disso Novamente Os renders Pequenininhos Talvez Aumentar um pouco mais Cuidado com esse Drapejamento E até Com a textura Essa calça Ela tá me remetendo Muito mais A um concreto Do que realmente Eu ter ali Um fabrico Um tecido Ele tá meio durão E aí As quinas Estão bem duras Estão bem marcadas Tá bem marcada É isso cara Toma cuidado Só com As renders Muito repetitivas E tenta explorar Mais o wide Saca O lance Da render Muito repetitiva É que vocês tem que pensar Que tipo Um recrutador Ele tá olhando 300 portfólios Por dia Tá ligado Ele não tem tempo Pra ficar olhando Render repetida Se ele entrar no seu portfólio Ele falar Ah cara Esse aqui tem muito mais do mesmo O maluco já fecha e sai Tá ligado Porque o cara não tem tempo Pra parar Pra ficar analisando imagem Por imagem Então você separa as melhores Das melhores poses E é isso Boa Perfeito É isso Gostei bastante Desse renderzinho aqui Mas tá vendo Olha quanto espaço Que a gente perde Sabe Eu quero ver Eu não quero ver o fundo Quero ver a sua peça E aí a gente tem O último O último Que é o do Keter A gente ia fechar No Gabriel Valeu aí pela participação Gabriel Mas o Keter Ele ajuda bastante A comunidade Lá da Insight Então vamos botar ele No meio O Keter Cadê o seu machadinho Que você tava fazendo Ele tava com um machadinho Legal aí Que ia dar um up Maneiro Pô Isso aqui tá muito Legalzinho Também Que é consistência Saca Até do estilo Então tipo Porra cara Chamar pra um projeto Estilizado Eu ficaria muito confortável Essa machadinha aqui Não Não Ele fez uma outra Que te parecia Frostmourne Tá ficando legal Acho que ele ia postar Logo logo Ele tava finalizando Isso aqui já me agrada Bastante Logo de cara Eu já vejo O haterzinho Da tua carro assim Excelente Se eu tô postando Render Eu já saio satisfeito Não Eu quero entender Mais os processos Aí eu vou dando Scroll down Vou olhando Vou usar aqui No twist É um pouquinho Mas dá pra gente Entender o porquê Então é uma coisa Que é bem perigosa É quando a gente Começa A Porque tipo Pra estilizar Normalmente O estilizado Ou ele é realmente Um direcionamento estratégico Ou a gente usa ele A caráter de otimização De fato Porque o estilizado A gente consegue Ali até mesmo Justificar Uma Uma otimização E aí Quando a gente Começa Entrar Nesse nível De especificidade Aqui Eu fico Com receio De tipo Quando eu olho Esse tipo De sustentação De normal Eu fico pensando Ah Ele fez isso Pra garantir A silhueta Ou ele fez isso Porque tava dando Muita merda Nos Baking de normal Saca Então Quando eu vejo Uma parada estilizada Eu busco ver Uma otimização Muito bem feita Então Não é o tipo De coisa Que eu busco Encontrar Quando Eu vou olhar Realmente Uma Uma peça Uma coisa Que seria interessante É que esse Diorama Todo Ele estivesse Em um V só E a gente Brincasse Muito Com Otimização De Trim Cheat Ou Whatever Alguma coisa Nesse sentido De madeira repetitiva Tá ligado Tipo Pega do lado Escrever Joga pra direito Pega de baixo Joga pra cima Rotaciona Real mesmo Cara Eu não sei O que aconteceu Alguma coisa Com o seu High Poly Mas Tem que tomar cuidado Com as Renders Porque Não me parece Que tá muito Bonitinho É o poder De destruir Ou ajudar Sabe Mas é isso Cara Tá vendo Tu foi extremamente Objetivo Aqui Um Dois Três Na tua Pau É Obviamente Que a gente Poderia melhorar Um pouquinho Da qualidade Aqui A distribuição É Tipo É isso Que você precisa Entendeu Três imagens Você resumiu Bastante O seu projeto Excelente Muito bom Gostei da apresentação Principalmente Porque Isso daqui Até remete A linguagem Então por exemplo Você ter um padrão De apresentação É muito legal Porque eu vou bater O olho e vou falar Cara É Do Lelo Isso aqui Com certeza E aí Que vem a consistência Então por exemplo Poxa Eu já sinto falta De um pouquinho Disso daqui Sabe Dessa padronização Do Lelo Porque se eu tô trabalhando Tipo Estilizado Obviamente Esse daqui É um estilizado Mais puxado Por PBR É uma coisa Um pouquinho Mais Numa outra Linha de estilização Mas seria legal Se apresentar Da mesma forma Sabe Pra ter consistência Daqui a corguinha Eu já sinto Que ela tá Bem lousona Isso é bom Cara Porque normalmente Quando eu busco Estilizado Eu busco Justificar Uma otimização Não necessariamente Mas É uma forma De se pensar Boa Gosto desse close Saca Muito bom Turnzinho Mapinha separada Perfeito Também Tentava potimizar Bastante a parte De baixo Ali Viu Não Estou tudo bem Saca Tipo É Não tô dando feedback De trabalho Segue o portfólio Eu aceito Sabe Eu aceito Eu gosto De finalizar Com Turnizinhos Pra ver Como tudo Tá funcionando Tomar cuidado Porque Essa cordinha Ela tá Muito redondinha E ela tá Sem pressão Nenhuma Aqui Seria legal Tipo Ela vem Redondinha 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 E aí Ela vem Um pouquinho Mais retida Pra dar Uma pressão Só Muito bom Muito bom Sempre legal Dar os créditos Trazer o Eu acho Que é meio Que uma obrigação Você dar o crédito Pra quem Fez o Algo Entrou É lógico É que eu Adoro Esse concept Esse concept É incrível E reproduziu Muito bem Eu gostei Eu gosto Dessa sua peça Manda bem Cara Manda bem mesmo Um pouco Com os scrolls Eu fico Bem satisfeito Ah esse aí Já tem o mesmo Padrãozinho Que a primeira É sobre isso Você ter Esse padrão De comunicação Obviamente Você usou Um padrão Um pouco mais Forte Night Mas É sobre Consistência Não é igual É parecido É a sua Linguagem É isso Cara Muito bom Tá no caminho Keter Tá no caminho Tá mandando bem Eu acho que é isso Acho que você conseguiu Resumir Até melhor Do que Eu conseguiria Saca Porque Eu dou poucos Scrolls E eu já tenho Todas as informações Que eu preciso Realmente Muito bom Cara Muito bom Mesmo Só tomaria cuidado Realmente Com o Polycount Porque as vezes Quando a gente vê Uma malha meio densa Principalmente Nas quinas É Eu tendo a entender Que você tem Problemas com Bake De normal E você precisa Fazer uma Consistência Nessas quinas É Precisa Deixar elas Né Mais Como posso dizer Né Você pode Ter que Sustentar elas Um pouco melhor Pra que o normal Fique melhor E aí Gera esse Hum Beleza Eu fiz Ele fez isso Daqui Pra Segurar A silhueta Ou porque Realmente O normal Lap dele Não tava Ficando legal Então a gente Fica nesse Meio de campo Mas De fato Cara Sua apresentação Tá muito boa Eu só Monteria Esse Meio padrãozinho Porque como Você tá Indo pro caminho Estilizado Estilizado Ele é divertido Ele é engraçado Ele é Ele é saturado Ele é alegre Então Eu gostei Muito Desse Template Sabe Tipo Eu acho Que você Foi muito Sucinto E Isso daqui Cara Essas cores Essa apresentação Cada pessoa Ela vai ter Um gatilho De uma memória Afetiva Essa apresentação Ela me remete Muito a Clash of Clans Clash Royale E aí Eu Eu bato isso Eu olho Esse layout Eu já Eu já começo A gostar mais Por quê? Porque ele me dá Gatilho Numa memória Afetiva Então é É você roubar Usando a memória Do usuário Pra justamente Cativar mais ele Entendeu? Muito bom Esse daqui Cara A gente avalia O trabalho Pelo trabalho Porque a gente Não tem Uma consistência Na apresentação E aí Você pode roubar E justamente Usar um template Desse Justamente Pra gerar Esse mesmo gatilho Mas mandou bem Cara Mandou muito bem Acho que tá super legal Eu gosto Eu gosto Eu gosto Com certeza Vamos acompanhar mais Com certeza Gostei Show Show Acho que Última pergunta No Blender Dá pra fazer tudo Alguém contrataria Se eu fizesse tudo No Blender Eu só contrato Pessoas que trabalham Com o Blender Eu não contrato Pessoas que fazem Tudo no Blender Mas assim Brincadeiras O que acontece Se você souber Só Blender Você passa a ser Uma liderança Ou um especialista Limitado Porque uma hora Você vai ter que Abrir um arquivo Em outro software Pra dar feedback Pra corrigir E você pode ter Um problema com isso Saca Principalmente O ZBrush Que ele é um pouco Mais universal Ah é É Tá Tá Justo Justo Mesmo que você Eu já ia Adiantar a contrapartida Disso daí Discordando De tudo que você falou Mas sim O ZBrush É muito importante Não mas O importante É vocês Saber outros softwares Não é você saber Mexer em outros softwares É você saber Abrir outros softwares Pra jogar pro Blender Exatamente Exatamente Tanto é que A gente teve essa discussão Hoje de manhã Tipo Agora Eu brito Como é que olha O Pony Couch No Blender Foda Se eu vou abrir o Blender Aqui Vou exportar E vou jogar pro Maya Exatamente É só você entender Como que vai em File Export Pronto É isso Você usar como Bridge Não necessariamente Entender o programa Mas usar como Bridge Mas assim Principalmente em outsourcing A gente tem que tomar muito cuidado Com esse tipo de limitação Porque assim Obviamente que Outsourcing A gente Recebe o que for E tem que ser feito Saca Mas às vezes A gente tá limitado Ao software Em outsourcing Então É bom você não ter Muito dessa trava Ó O stock tem Cara Mas é muito relativo Se você sabe The Bridge Blender Só vai falar Então completa Pega aí Um Substance Um 3D Coach Com pintura E Irmão Pra mim Você tá Um profissional Ok Bem completo Não precisa de mais Do que isso É mais tipo Ah eu só resolvo Escultura no Blender Então cara Resolve até um certo ponto Ai Então Porque por exemplo Às vezes O cliente vai te mandar Um pack De De Resources Que É um array De ZBrush É o ZMM É um array De ZBrush Pra você usar Ou um brush De ZBrush Pra você usar Cara Vai sim E vai acontecer Naturalmente Outsourcing Você não pode contar Que você vai ficar Na sua zona de conforto Que você vai receber Um concept De fechadinho E você vai executar Inclusive novamente Como liderança Como até mesmo Especialista Cara Tu vai receber Um arquivo De Seja lá quem for Você vai ter que abrir Encontrir esse arquivo Então Toma muito cuidado Com essa limitação Do software Pode limitar Mas também Lembre-se que não necessariamente Você tem que virar Um especialista de software Você tem que entender Ele suficientemente Pra resolver o seu problema O que você precisa É você ter um software Maker Que você resolva Problemas rápidos E os outros Eles são complementares É esse Por exemplo Eu resolvo qualquer coisa Que você imaginar No Maya Mas eu tenho um software Como o ZBrush Como complementar Justamente pra coisa Que eu não resolvo Rápido No Maya Exatamente E aí Tem o Blender O Blender Eu adoro usar Vários addons Dentro do Blender Eu sou uma topeira Usando o Blender Mas eu entendo O potencial do Blender E eu uso o Blender Pra especificas coisas Quem resolvo Muito mais rápido Do Blender Qualquer outro software E por aí vai A gente tem que entender A força de cada um Dos softwares E pegar o melhor deles E usar E já era Menos o Maya Que o Maya Não tem força nenhuma Pra não ser crachar Tô zoando É isso aí Mas ele cracha Você mexe em um V Você pegou Você vai machar O outro lado Ele cracha Tô ligado Não O Maya tá tranquilo O Maya resolve muita coisa Então é isso Senhores Vamos finalizar por aqui Já temos quase duas horas Temos duas horas de live Muito obrigado aí Por comparecer Felipe Tirar um tempinho Da sua noite Pra agregar Eu espero que o teu pessoal Tenha gostado Eu acho que foi muito produtivo Eu gostei Teve bastante coisa aí Qualquer coisa Estamos pela Insight Lá pra conversar Vamos ver se Se a gente ficou um pouco Mais nativo lá Eu entro lá Pra gente bater um papo Qualquer coisa Galera LinkedIn Facebook Instagram Segue ele no LinkedIn Chega nele e fala Me dá vaga na Globo Golzinho E me ensinou no começo Já tem uma galera Já me ensinou no LinkedIn Achei isso super legal E é isso galera Ninguém Ninguém aqui Cresceu do zero Ninguém aqui Cresceu sozinho Cara Vou passar seu LinkedIn Pra galera Pra ajudar Isso aí Peraí Só vou passar seu LinkedIn Pra galera Pra finalizar aqui Onde que eu busco A gente no LinkedIn Você sabe entrar no LinkedIn Eu sou um crânio do LinkedIn Cara Enviou o profile Aí Aí Pra quem quiser É só seguir ele no LinkedIn Ficar de olho nas postagens Aplicar exatamente tudo Que você viu aqui Quem sabe um dia Você não tá com a gente Na Globo Globo Studio Né Agora você mandou o link Isso aí Fechou Isso aí galera Valeu Muito obrigado Obrigadão Felipe Vamos marcar mais aí Quando a gente tiver tempo Ó o Rafa aí Rafa da Globo Valeu galera Boa noite E até a próxima Até mais E até mais